E o penhor nesta igualdade Conseguimos conquistar com um braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu, visonho e límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávio do colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Os filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil de amor eterno Seja simbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se ergues da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada Muito obrigado a todos Bem-vindos à Brasília Os colegas presidentes Os conselheiros já estivemos juntos trabalhando ontem Eu vou passar a palavra inicialmente aqui para o nosso colega Tony Malheiros, presidente do CalDF Também anfitrião, co-anfitrião desse encontro Por favor, Tony, para a sua saudação aos colegas Bom dia a todos os nossos colegas conselheiros federais Presidentes A mesa também Desejo boa vinda a vocês Vocês já estão aqui desde ontem, de qualquer forma E espero que a gente tenha Um trabalho O mais completo possível Para a gente resolver Começar e tentar resolver os nossos problemas Que são muito grandes E imediatos Obrigado Obrigado, Tony Apenas para um registro Ontem, na abertura da nossa plenária ordinária Já fizemos aqui a lembrança Nesse mês de maio Nós vivemos o primeiro ano do falecimento dos nossos colegas Colegas muito presentes aqui na criação E durante o primeiro período do CalD, o período fundador do CalD No dia 15, completamos o ano do passamento do colega Miguel Pereira E ontem, dia 21, um ano da morte do colega Lelé Fizemos o registro ontem Temos alguns testemunhos Alguns comentários, alguns registros na página do CalBrasil E de outros calos estaduais também E fica aqui também, na abertura dessa reunião Esse registro Com muita saudade Vamos à leitura da pauta Para essa reunião E eu informo que fiz Eu solicitei ligeiros ajustes Na nossa pauta Que vou submeter aqui aos colegas Em função até da nossa reunião de ontem Da reunião ordinária Promovemos pequenos ajustes E vamos, se necessário, esclarecer aqui Então, o primeiro item na sequência O item 4 A aprovação, discussão e aprovação da ata Da 12ª reunião plenária ampliada Extraordinária do CalBrasil Item 5, comunicação livre Dos colegas presidentes, conselheiros e convidados Concluindo com um informe Do colegiado de governança Do Centro de Serviços Compartilhados Que já realizou duas reuniões Nesse ano Entraremos na ordem do dia O primeiro item 6.1 Assinatura de acordo Entre o Cal Rio Grande do Sul e o Cal Brasil Sobre o fundo de apoio Que tem por origem as presidências Do Cal Brasil e do Cal Rio Grande do Sul Item 6.2 Projeto de resolução de reprogramação Do plano de ação e orçamento do Cal Brasil Exercício 2015 Para incorporação do superávit financeiro Do CSC em 2014 A atividade, desenvolvimento e manutenção Das atividades do CSC Que tem por origem o colegiado gestor do CSC E a comissão de planejamento e finanças Do Cal Brasil Item 6.3 Projeto de liberação plenária Para aprovação da prestação de contas do Cal Brasil Origem a comissão de planejamento e finanças E anexo, logo a seguir O projeto de liberação plenária Para homologação da prestação de contas dos Cal estaduais Tem por origem também A comissão de planejamento e finanças Item 6.5 Projeto de liberação plenária Que homologa os regimentos internos Do Cal Santa Catarina e Cal Distrito Federal Origem a comissão de organização e administração Item 6.6 Projeto de liberação Que aprova o calendário oficial de eventos do Cal Brasil Que tem por origem o conselho diretor Via presidência Item 6.7 O informe sobre a resolução Cal Brasil nº 51 2013 Presidência e comissão de exercício profissional 6.8 Uma apresentação do portal da transparência E para conversarmos sobre a participação dos Cal estaduais Que quiserem aderir 6.9 O antigo 6.6 Que está arriscado acima Um informe sobre o acordo de cooperação técnica Entre o Cal Brasil E o escritório das Nações Unidas Para serviços e projetos É um informe porque o assunto foi antecipado Para ontem, foi discutido ontem e aprovado Mas vamos expor aos colegas Para alguma informação, algum esclarecimento E 6.10 Um informe sobre o projeto de resolução Que regulamenta a composição e competências Da Comissão Eleitoral Nacional Que também estava pautado para essa reunião Mas antecipamos para ontem É apenas um informe Vai ser feito também um informe aqui hoje Sobre os capítulos Para que fiquem todos informados E possam contribuir Para a construção Desde o início Do processo eleitoral de 2017 Concluindo a ordem do dia As considerações finais dos presidentes Conselheiros e convidados E encerramento Alguma dúvida? Alguma solicitação de esclarecimento Dos colegas? Alguma sugestão? Podemos iniciar os trabalhos nessa ordem? Então, vamos lá Pergunto se algum dos colegas da mesa Tem alguma Algo a... Não? Então vamos adiante Para o item 4 Ata da 12ª reunião plenária ampliada Discussão e aprovação Está na tela Eu pergunto aos colegas Presidentes e conselheiros Se tem alguma observação Alguma complementação Algum auxílio Para que a pauta Para que a ata Fique melhor Informando Que informe melhor Não é o que discutimos aqui Está bom Se for necessário Bem Estou entendendo o silêncio Como Anuência Nenhuma Nada a corrigir Então eu pergunto aos colegas Se estão Se estão bem informados Se estão bem esclarecidos Sobre Sobre a ata Se ela reflete O que nós discutimos Na última reunião Então vamos Podemos entrar em regime de votação Peço que coloque Todos estão com os respectivos bagulhinhos Todos Então vamos usá-lo pela primeira vez Hoje Com parcimônia Então vamos lá Os que estiverem de acordo com o texto da ata Votam sim Os que não concordarem Votam Dois Clicando dois Votam não E três Abstenção Então em regime de votação Por favor Um voto por estado Maranhão Rio de Janeiro Maranhão Não Cadê a nossa solar Colega Laís Bom Então Encerramos o processo de votação O resultado Por gentileza na tela 23 votos Sim E três abstenções Naturalmente De colegas que não estavam Na reunião anterior Segundo fui informado já Então agradeço aos colegas E vamos Então Abrir O espaço Para comunicação livre Dos colegas Presidentes Eu peço aqui o auxílio Do Tony Malheiros E do Fernando Costa Para anotar As solicitações De inscrições E iniciamos então Com o colega Roberto Pi Presidente Roberto Pi Do Rio Grande do Sul Bom dia presidente Nossos colegas Conselheiros federais Do CalBR Amigos Presidentes Dos Cal Estaduais Uma comunicação Muito rápida Para dizer que Na sexta-feira Passada Dia 15 Na plenária Do Cal Do Rio Grande do Sul Fizemos uma homenagem Especial Ao nosso Nosso grande Miguel Pereira Que foi uma solicitação Uma iniciativa Do presidente Do IAB Do Rio Grande do Sul Arquiteto Tiago Holtzmann da Silva E na ocasião Ressaltamos Exatamente O que tinha acontecido Um ano antes Porque exatamente Um ano antes Tínhamos a plenária E foi a data Do sepultamento Do velório Do colega Miguel Pereira Lá na sede Do IAB Em Porto Alegre E na ocasião Fizemos questão De realizar a plenária Então nessa homenagem Eu ressaltei Esse fato De que Nós fomos Ao velório De amanhã cedo Sair de lá Dez para as duas Para iniciar A plenária Do Cal Dez para as duas Interpretando Que realizar A plenária Do Cal Do Rio Grande do Sul Na data Do sepultamento Do Miguel Pereira Era a melhor homenagem Que nós poderíamos Fazer ao nosso colega Uma vez que Com toda certeza Ele não gostaria De ver o trabalho Do Cal Interrompido Por causa Do seu velório Digamos assim Eu tive A felicidade De ser Contemporâneo De Como aluno Com o Miguel Pereira Eu estava entrando No primeiro ano Ele estava no quinto ano Mas a faculdade De arquitetura Da Urus Naquela época Tinha 120 e poucos alunos De modo que existia Uma grande amizade De relacionamento Entre todos E é uma figura Que eu ressaltaria Assim a importância Principal dele No ensino de arquitetura E no exercício Da profissão Da arquitetura No Rio Grande do Sul No Brasil Internacionalmente Pela sua atividade Na UIA Mas eu considero Que dois momentos Que foram No mesmo ano Em 1973 Quando o Miguel Pereira Presidente do IAB Fundou a ABEI Associação Na época Associação de Escola De Arquitetura Com a certeza Que era necessário Uma instituição Que tratasse Diretamente Especificamente Que fosse envolvida Com o ensino De arquitetura E urbanismo E ao mesmo tempo Que conseguiu No Ministério De Educação Acredito Que o ministro Da época Era o ministro Jarvas Passarinho Ele conseguiu Naquele período Instituir A SEAL Comissão De Ensino De Arquitetura E Urbanismo Da SESU Da Secretaria De Educação Do MEC Comissão de Especialistas De Ensino De Arquitetura E Urbanismo E que prestou Tantos serviços A nossa causa Do ensino Até o momento Em que foi substituída Pelas avaliações Do INEP Então saiu um pouco Do âmbito Da Secretaria De Educação Superior Então eu faço Essa homenagem Muito para ressaltar Essa importância E para também Salientar isso Que nós achamos Na época Quando eu saí Do Velório Muitas pessoas D disseram Mas como O Velório Do Miguel Acho que a melhor Forma de homenageá-lo É trabalhar Ele sempre trabalhou Pela arquitetura E acho que essa É a melhor forma De homenageá-lo Então essa seria A minha comunicação presente Obrigado Obrigado Colega Pires Pela ordem O colega Giovanni Bonetti Na sequência Os colegas Oswaldo E Patrícia Bonetti Por favor Alô Bom dia a todos Eu vou esclarecer Há um pequeno Intervalo De alguns segundos Entre apertar E ele funcionar Então se apertar E não funcionar E apertar de novo Desliga Aí ele não funciona mesmo Vai aí na experiência De participar de plenárias Do CalBR Então aos poucos A gente vai aprendendo Mas eu quero dar um bom dia A todos E quero só fazer um relato Um breve relato E agradecer bastante A nossa assessora parlamentar Luciana Rubino Pelo trabalho que nós fizemos Acompanhado do nosso Conselheiro Federal Suprente Ronaldo de Lima No Congresso Nacional Visitando dessa vez Um elenco de Deputados Sete deputados Catarinenses Que participam de algumas comissões Onde o CalBR Tem projetos de interesse Dos arquitetos Onde há projetos de interesse Do Cal Como um todo Então é bastante interessante Porque nós somos muito bem recebidos E logo depois da visita Nós já começamos a receber Alguns retornos Acho que é um trabalho Bastante interessante E eu coloco aqui Que para nós Também foi muito positivo Em função de criar Uma relação com esses Deputados De forma que Também para nós Em Santa Catarina Quando nós estivermos a completo Existe aproximação Então esse era só um relato E boa plenária a todos Muito obrigado Giovanni Ontem também O colega Ronaldo Teve Num pérepo Pelo Ministério das Cidades E tudo também tratando De assuntos Com companhia Da Luciana Que é uma Companheira de trabalho Muito ativa E que merece aqui A nossa Homenagem também Colega Osvaldo Na sequência A colega Patrícia Bom dia Bom dia a todos É sempre um prazer Renovado Participar das Plenárias Plenárias Ampliadas Eu vou usar esse espaço Para fazer um comunicado Que eu acho que é importante Nós acabamos de estabelecer Vamos assinar um termo De cooperação técnica Com a Câmara Municipal De Campo Grande E nesse termo Prever a troca De informações Principalmente com relação A toda A legislação Que estiver Tramitando Na Câmara E todos os assuntos Que sejam pertinentes A questão Que nos tocam As questões Que nos tocam Um exemplo disso É uma questão Importante Para Campo Grande Que é A duplicação De uma rodovia Federal Que passa Exatamente Dentro Do perímetro Urbano De Campo Grande A duplicação Dessas rodovias Pelas concessionárias Geram problemas Seríssimos Para as cidades Dividem as cidades Criam problemas Ambientais, sociais De toda a ordem Nesse sentido Então nós estabelecemos Esse convênio Com a Câmara Recebi Na semana passada No gabinete Da presidência O presidente Da Câmara Que foi exatamente Nos fazer o convite Para participarmos De maneira oficial Das discussões Sobre os impactos Que a duplicação Da BR-163 Vai causar Em Campo Grande E Num distrito De Campo Grande Também Que tem Não tem Uma importância Econômica Mas Do ponto de vista Local A rodovia Corta Exatamente Ao meio Esse distrito Então vai trazer Implicações De toda a ordem Negativas Para O município Então Para dar mais Visibilidade A esse Termo de cooperação Nós vamos receber Uma sessão Ordinária Da Câmara Municipal De Campo Grande Nas dependências Do CAL É uma sessão Ordinária Itinerante Para discutir Exatamente Todas as questões De ordem Das coisas Que nos tocam E também Para que os arquitetos Possam fazer Reivindicações Do tipo A ocupação De cargos públicos Que hoje É uma situação Complicada Na cidade Quem viu Pela imprensa Pela grande imprensa Campo Grande Está passando Pelo momento difícil Com série de denúncias De corrupção E outras Coisas negativas Com relação Aos gestores públicos Da cidade Então É um comunicado Que eu acho Que Demonstra Efetivamente A consolidação Do CAL Não somente Na cidade Como também No estado Obrigado Bom dia A todos Obrigado Oswaldo Colega Patrícia Na sequência O colega Odilo Patrícia Por favor Presidente Haroldo Peço Em seu nome Saudar A todos Os colegas Aqui presentes Como também Os funcionários Do CALBR Na verdade Aqui é um informe Também Para ratificar Um convite Peço permissão Ao coordenador Da sede Do CALBR Para lembrar A todos Que dia Dia 29 De maio Agora próximo Sexta-feira Vai acontecer A reunião Da sede CALBR Lá em Natal Tema Da mais alta Relevância Para todos nós Formatamos Formatamos isso Através de um pedido Feito Pela comissão De ética Do CALBR Para que a gente Pudesse trazer Esses temas Então Num primeiro momento Vamos discutir Uma nota De desagravo Essa minuta É uma sugestão Do CALRN Já disponibilizada Para todos os CALUF Para que possam Apresentar sugestões E a gente Possa levar isso A frente Nota de desagravo É muito importante Não só Para nós Conselheiros Como também Para os arquitetos Em geral Quando do exercício Da profissão Venha sofrer Algum Ato Que possa ser Desagravado No segundo momento Vamos também Receber O Tribunal de Ética Da OAB Seccional Rio Grande do Norte E aí É um momento Da mais alta Relevância Para a gente Porque vamos Interagir Com aquela casa Para saber Como é que eles Estão procedendo Com os julgamentos Dos seus processos Éticos Eles vão nos apresentar Inclusive estudos De caso E vamos finalizar Com a palestra De um magistrado De primeiro grau Que vai nos falar Sobre o decoro Na hora do julgamento Portanto Reafirma a importância Apesar de ser Um seminário regional Da participação De todos os estados Obrigada presidente Obrigado Patrícia Pela ordem Colega Odilo Na sequência Colega Lana Também uma saudação Bom dia a todos O informe é muito Rápido presidente Muitos dos estados Têm nos procurado Para as ações De divulgação Das tabelas de honorários Então nós temos Informar que Trouxemos hoje Um presente Do Instituto de Arquitetos Do Brasil Do departamento Do Ceará Que fez uma tiragem Limitada De uma edição especial Da tabela de honorários Do CalBR Nós trouxemos hoje Um exemplar Para cada estado Que vai estar sendo distribuído Peço a todos Que assinem a lista Porque nós temos Que prestar contas Dessa distribuição E ontem Por iniciativa Anteontem Por iniciativa Do presidente Haroldo Pinheiro Nós constituímos Uma comissão Que vai iniciar Um trabalho De divulgação Das tabelas de honorários Inclusive com Uma previsão De um trabalho De formação De multiplicadores Para o mês de julho Eu acho que Desta forma A gente vai poder Dar um encaminhamento Mais efetivo Tem uma série de ações Programadas até o final De dezembro Que irá Permitir Dar uma maior Dinâmica E uma maior Difusão Desse trabalho Segunda coisa Presidente Eu só lhe lembrando A gente havia sugerido Aprovado Na última plenária Ampliada Que a gente teria Hoje uma apresentação Do projeto de lei Sobre a reforma política Com a convite Ao presidente da OAB Eu queria saber Se houve alguma tratativa Nesse sentido Se não foi possível Se tem uma data Agendada É só essas duas Questões Não foi possível A presença pessoal dele Então nós preferimos Adiar Para que não fosse Não tratássemos Do assunto Com o representante Vamos ver Se será possível Muito em breve Muito breve Queria fazer Uma pequena correção Me permita O colega presidente Na sua explanação Na verdade O assunto da tabela Que o colega Odilo Se referiu A iniciativa Do presidente Aroubo Na verdade O presidente Aroubo Tomou a iniciativa Administrativa Como bom servidor Que é Tenta ser Mas a partir Do trabalho Do colega Odilo E do colega Roberto Do colega Roberto de Castro Mello A proposta Então na verdade A iniciativa Foi do Odilo E eu estou apenas Cumprindo Fazendo o que eu tenho que fazer Aqui Um escravo Desse conselho Vou cumprindo O que aparece aqui Sou bem mandado Vamos dizer assim Odilo Obrigado Odilo Mas eu agradeço Pela sua gentileza Da maneira como Abordou o problema Colega Lana Na sequência Colega Edifa Colega Lana Coordenadora Da comissão De política urbana E ambiental Do Cal Brasil Conselheira Por Goiás Talvez até A Edifa Vá falar Sobre a mesma coisa Mas Bom Como eu tinha me escrito Fica valendo Nós vamos ter agora O Conselho De Arquitetura e Urbanismo CalBR Através da Comissão De Políticas Urbanas E Ambientais Juntamente com O CalACRE Nós vamos ter O primeiro seminário Fora de Brasília Para estar discutindo Principalmente Essas questões Da política urbana E ambiental Que tenha acontecido Ou que não tenha acontecido De forma devida No território nacional Em virtude das enchentes Quer dizer É uma questão Que Veio à tona Então nós vamos Estar fazendo isso Esse seminário Vai acontecer agora No dia 27 Quarta-feira que vem No ACRE Tem um convite Bem interessante Então o Conselho De Arquitetura e Urbanismo Do ACRE Juntamente com a Comissão de Política Urbana e Ambiental CEPUA Do CalBR Convida o primeiro encontro Da CEPUA Em Rio Branco Dia 27 de maio Terá como tema A política urbana e ambiental E as enchentes no ACRE Dentro disso Nós vamos ter Uma programação Nós vamos ter Às nove horas Uma reunião Com autoridades E representantes Locais Juntamente com O Ministério Público Depois teremos Uma visita técnica Às áreas afetadas Pelo Rio E depois teremos Uma mesa redonda Onde a gente vai Vai discutir Principalmente Essas questões Frente aos planos Diretores Aos planos ambientais Que as cidades Devem estar Aperfeiçoando Esses instrumentos Para que não Ocorra O que vem acontecendo Em todas as áreas Principalmente Áreas Onde deveriam Há áreas De proteção Permanente Que deveriam Realmente Estar incorporando O patrimônio Das cidades Sem ser degradado Aproveitando Ainda Uma outra Comunicação O presidente Do conselho De Goiás Está aqui Ao meu lado Goiás Está fazendo Uma campanha Junto A todas As prefeituras Foi entregue Inclusive Ao presidente É uma campanha De valorização Do arquiteto Principalmente Levando em consideração A 51 Então Isso Vai ser feito Está Claro Está submetido Ao CalBR Porque A gente tem Uma consciência Plena De que Isso Abrange Todos os estados E principalmente Ao conselho Como um todo Mas é uma campanha Que está sendo feita Muito bonita De valorização Do arquiteto Principalmente Em relação A 51 E vai Em outdoor Vai Nos vidros De ônibus Carros Camisetas Uma série De coisas Nesse sentido E nesse sentido Também Só A última coisa Foi encaminhada Uma carta A R A todas as prefeituras Do estado De Goiás Aos prefeitos Dizendo Da 51 Da importância Das aprovações Dos projetos Serem projetos Feitos Por profissionais De arquitetura Então Essa carta Foi encaminhada Não só Ao prefeito Da capital Como a todos Os outros prefeitos Solicitando Essa valorização E essa importância E explicando A 51 É isso Obrigada Presidente Obrigado Lana Eu ia Inclusive Ao final Das falas Mas vou aproveitar Então Peço permissão As que estão inscritos Para rapidamente Mostrar aqui A campanha Do Cal Goiás Que envolve Cartazes Outdoors Enfatizando Projeto Só com arquiteto Não deixe sua obra Cair em mãos erradas Contrate um profissional Conheça a resolução CalBR Nº 51 Disponível No site www.calgoiás E tire suas dúvidas Calgoiás Então O cartaz O outdoor Esses Nas traseiras De ônibus Acho que chama Bus door Bus door Uma coisa assim Bus door Adesivos Para automóveis Tudo preparado Lá pela equipe Própria Do Calgoiás Caneca Para Caipirinha E caneca Para chope E Sacolas Também Sacolinhas E camisetas E camisetas Então Um trabalho Muito interessante Feito pelos próprios Funcionários E conselheiros Lá do Do Calgoiás Parabéns Parabéns Para o Do Calgoiás Na sequência A colega Presidente do Calacre Colega Edifa E em seguida O colega Janu Por favor Edifa Bom dia a todos Bem, só para ressaltar realmente o que a conselheira Alana falou Nós teremos o encontro da CPUA dia 27 em Rio Branco Onde estamos programando o encontro com autoridades Uma visita técnica dos conselheiros que estarão lá presentes As áreas que foram afetadas pelas enchentes Que esse ano realmente bateu um recorde histórico Da existência do município Desde a formação do município Nunca havia tido um enchente com tais proporções Não só em Rio Branco Mas em outros municípios também Que foram atingidos Então estão todos convidados E também informar Que do dia 25 ao dia 30 Também estará acontecendo Pela primeira vez em Rio Branco Pela primeira vez no Acre O encontro regional dos estudantes de arquitetura Que é o EREA Que terá a honra de ter na apresentação A abertura O nosso presidente Aroldo E que também é um momento histórico Significativo Para nós Porque Temos só duas faculdades de arquitetura Formando A primeira turma desde 2010 E esses estudantes Se mobilizaram muito Para ter esse Esse encontro Lá Então É isso Obrigada E boa reunião Obrigado Ed De fato eu vou como escalão precursor Da Lana Eu vou na frente Para preparar o terreno para a Lana Que vai mais adiante na semana Obrigado Ed Então vamos lá Pela ordem O colega Janot Na sequência O colega Gilberto Beleza Eu quero aproveitar Essa oportunidade De estarem aqui Todos os presidentes Dos caos reunidos Para poder fazer um apelo E enfatizar a divulgação Do nosso primeiro encontro Nacional Da comissão de exercício profissional Do CalBR Da série Encontros temáticos Com os caos UF A nossa intenção É a partir De agora Enfatizar cada vez mais A aproximação Da CEP BR Com as CEPs Com os caos UF O objetivo desse seminário É construir uma base conceitual A partir de informações Oriundas dos caos UF Isso é muito importante ressaltar Visando aprimorar As resoluções Que eu vou citá-las em seguida E consequentemente Modificá-las Apurá-las E sistematizar A sua aplicação Em todo o território nacional Nós organizamos Esse seminário Esse seminário Não Esse encontro temático Dividindo-os Em quatro grupos Cada um desses grupos Será coordenado Por um colega conselheiro Da comissão de exercício profissional Do Cal Bahia Assim dividido Do Cal Brasile O Cal Brasil O tema um Será Vai abordar Fiscalização Isto é A resolução 22 E o manual de fiscalização Sob a coordenação Do colega Hugo Segut Da Bahia O tema dois Vai abordar Atividades e atribuições plenas Que é a resolução Número 21 Sob a coordenação Do conselheiro José Alberto Tosto Amapá Tema três Atividades privativas Resolução 51 Sob a coordenação Do conselheiro Luiz Ideobran Tocantins E o tema quatro O registro de responsabilidade técnica Que envolve a resolução 91 Sob a coordenação Do conselheiro Do Amazonas Claudemir Andrade E toda a sistemática Desse seminário Ela vai trabalhar Não é um seminário Um seminário não Desse encontro temático Ela não vai ter a estrutura Como se fosse um seminário Como você fala E as pessoas ouvem Eu acho que é exatamente O contrário O objetivo Desse encontro temático É ouvir As contribuições Que virão Dos Caos UF Para que nós possamos Sistematizá-las E depois Retornar Num feedback Para melhoria E aprimoramento Dessas resoluções Já foi divulgado Já está sendo distribuído Todos os formulários Para que nós possamos De antemão Já ter que tomar conhecimento Dos inúmeras questões Que envolvem Essa Aplicação Dessas resoluções Finalizando Eu insisto Mais uma vez Pedindo o apoio Dos colegas Para que compareçam E que isso signifique De fato Uma nova postura Política Ou uma postura Política Que visa Principalmente A aproximação Do CAU-BR Com os Caos UF Como é o objetivo E determinação Do nosso presidente Haroldo Pinheiro Muito obrigado Obrigado, Janô Será como oficina De trabalho, Janô As mesas Os grupos de trabalho Para discutir E amadurecerem Muito, muito, muito bom E a primeira Depois vai ter a segunda Com o desdobramento Da primeira Para O encaminhamento Dos ajustes Obrigado, Janô Colega Gilberto Beleza Na sequência O colega Jefferson Bom dia A todos Presidente Haroldo Quero saudar O presidente E os demais Conselheiros federais E os meus colegas Presidentes Também dos CAUs Das unidades Federativas E dizer Estou bastante Feliz Por estar aqui Nessa nossa reunião Felizmente Quero me desculpar De não ter participado Da reunião de ontem Entre os presidentes Eu estava na plenária De São Paulo E a ausência nossa Na plenária de São Paulo É bastante complicada Porque as plenárias lá Não são nem um pouquinho Simples Então A dificuldade De ausência No dia Das nossas plenárias Justifica Essa ausência Na nossa reunião De qualquer maneira Queria saudar Todos E fazer um comentário Com os colegas Que aconteceu Em São Paulo E eu queria trazer O conhecimento De todos O presidente Haroldo Já tem esse conhecimento Também Aqui No CAUBR Nós Em São Paulo Recebemos Frequentemente Uma série De intimações Judiciais Ministério Público Para comparecimento E Resposta Imediata De uma série De questões Mas Chegou Às mãos Essa semana Uma que nunca Tínhamos recebido Da Receita Federal A Receita Federal Nos intimando A apresentar RRT De todos Os profissionais De dez cidades Do estado De São Paulo Então Isso foi uma surpresa Porque nós nunca Tínhamos Recebido Essa solicitação Nós estamos Levantando isso E queria saber Se algum outro estado Já teve essa solicitação Da Receita Federal Ou seja A lista De todos Os profissionais Que têm Feito trabalhos Nessas cidades Com o número Da RRT O contratante E tudo isso Então Nós estamos Analisando Para saber Como contemplar E se nós Devemos contemplar Todas essas Informações Que são sigilosas A nós Como nós Deveremos proceder Como é Uma informação Bastante delicada Queria trazer De imediato Conselheiros Conselheiros Da Receita Da Receita Não recebemos ainda Mas de Prefeitura Sim Gostaria de registrar Presidente Que O patrono Dessa nossa Segunda gestão Do Calparaná É o colega Miguel Pereira Vamos dedicar Esses três anos Homenagens a ele O primeiro patrono Do Calparaná Foi o Vila Nova Artigas Que está sendo Então Este ano Dedicado também A ele Homenagens O IAB já assumiu O IAB São Paulo O centenário Do Vila Nova Artigas E nós vamos ter agora Um evento Em Londrina Onde ele tem Talvez as melhores Obras do Paraná Uma grande oficina Sobre a obra dele Tendo com pano de fundo A questão da preservação Do patrimônio Arquitetônico moderno Junto a esta oficina Também acontecerá A plenária Do Calparaná Nós temos Algumas plenárias Fora da capital Se realizam Em cidades do interior Nesta oportunidade Vai ser em Londrina Onde teremos também A terceira edição Do fórum De coordenadores De curso Temos 32 cursos De arquitetura No Paraná Alguns ainda Em processo E vamos agradecer Já de antemão A presença Dos representantes Nacionais Que já confirmaram A presença O Geraldino Já confirmou também O Fernando também Agradecer aqui Na presença de todos A contribuição de vocês Nesta terceira edição Do fórum De coordenadores De curso Temos um questionário Bastante longo E extenso Distribuído A essas escolas Esperamos ter O retorno Já Nesta Nesta terceira edição Por último Instituímos No Paraná Já de conhecimento De alguns Principalmente Dos presidentes Sete Câmaras técnicas Que representam As sete Atribuições principais Previstas na lei 12.378 Já temos Mais de cem Colegas arquitetos Inscritos Nas câmaras técnicas Com o regimento Aprovado Em plenária Baseado Na constituição De comissões temporárias E também Vamos ter Essa reunião Dos Agentes De câmara técnica Nesta segunda Terça-feira Junto a plenária E essas outras atividades Muito obrigado Obrigado Colega Jefferson Colega Roberto Montezuma Na sequência Colega Júlio Di Marco Bom dia a todos É apenas um registro Que hoje Nesse momento Está havendo Uma reunião Provocada Pelo Cal Pernambuco Com a prefeitura Da cidade do Recife Onde ela Está querendo Passar Toda A responsabilidade Do Habitse Da aprovação De projeto E o Habitse Para os arquitetos Urbanistas E engenheiros Isso Nós estamos Muito preocupados Como diz um colega Nosso Talvez a lei A decisão Tomada No momento Errado Quando a gente Está entendendo Claramente Que esse momento É mais uma etapa Do desmonte Do planejamento Do Estado Brasileiro Então Na hora Imobiliário É preciso ver A arquitetura Como um fato Cultural E de extrema Responsabilidade Como indústrias Hospitais E uma série E uma série De trabalhos De extrema Complexidade De organização Do seu interior Então Nessa perspectiva Apenas para informar Que Isso De alguma maneira Tem alguns exemplares Acontecendo Mas é preciso Um debate Uma reflexão E o Cal Pernambuco Chamou as entidades De arquitetura E urbanismo Mais O CREA E mais A OAB Para esse debate Dentro da própria prefeitura É apenas essa informação Obrigado Obrigado Roberto Esse é um tema Que eu tenho muito interesse Particularmente E Também Institucionalmente Como representação Do Cal Brasil Do Conselho Federal É um assunto Que nós já Temos discutido Também Que envolve Responsabilidade Profissional Revalorização Do arquiteto Como responsável Pelo seu trabalho Definição De responsabilidade E A Dissolução Dessa transferência De responsabilidade Para outro colega Da prefeitura Então Eu me ofereço Na medida Do interesse De Pernambuco Para participar Também Dessa discussão E levar A opinião Do Cal Brasil Nesse assunto E também Se houver Espaço Para isso A minha própria Opinião Como profissional Com quase 40 anos De formado E mais de 40 De atuação Profissional Obrigado Obrigado Colega Estretações Tabela Tabela De honorários Vai ter Inclusive Uma palestra Nós vamos trazer Um arquiteto português Que vai palestrar Sobre a questão De telhados Na arquitetura portuguesa E ele também Participou Da Da montagem Da montagem Da expo Em Lisboa E ele também Vai nos auxiliar A dar algumas Informações Sobre procedimentos Para nos auxiliar Na montagem Da exposição Da IA No Brasil E também Só Comunicar Também Que em consonância Que foi discutido Ontem Na reunião Dos presidentes Nós estamos Trazendo uma moção Da plenária Que nós realizamos Para que o CalBR tome Atitudes Administrativas E mesmo Judiciais Pelas Deliborações Normativas Do CONF A 104 A 106 E algumas Contribuições Também Para o regimento Eleitoral É só isso Muito obrigado Obrigado Júlio Colega Tito Pela ordem Na sequência Luiz Afonso Na fala Do colega Tito Então vamos Encerrar inscrições Se alguém quiser Ainda se inscrever Por favor Durante a fala Do colega Tito Anotaremos Bom dia Bom dia Presidente Aroldo Colegas Presidentes Conselheiros Equipe Do Cal Queria Parabenizar A CEP Pelo evento Pelo seminário Mas inclui Uma sugestão O fórum De presidentes Já há alguns Anos Desde o início Do trabalho Há dois anos Dois anos e meio Nós temos um GT Que é o de fiscalização Que inclusive Produziu um seminário Excelente no ano passado Excelente Cuja única falha Talvez tenha sido Pouca integração Com o CalBR E tenho certeza Que esse material Está à disposição O grupo Se refei Se reorganizou Nessa nova gestão O colega Tony é o coordenador E acredito Que uma integração Maior com os presidentes Via o GT Seria importantíssima Porque nós tratamos De todos esses temas Basicamente De aplicação Das resoluções Que é o foco Pelo que eu entendi Do GT Desse seminário Então isso não diminui O valor Muito pelo contrário Mas que se possível Nos próximos encontros A gente possa fazer Uma agenda conjunta Porque senão Serão esforços complementares Mas que não se completam De verdade Mas ainda assim Reforço A parabenização Pelo esforço É fantástico É por aí mesmo Obrigado Posso dar uma parte? Por favor, Janu Nós Na divulgação Que nós fizemos Tito Existe Um e-mail Um direcionamento Eu aproveito Essa oportunidade Para te pedir Se não estiver Arquivado aqui Que nós vamos consultar Todo esse material Todo Material que você estiver Disponível Por favor Se puder mandar Com a devida antecedência A gente já pode encaminhar Exatamente para esse grupo De trabalho Eu agradeceria Perfeito Eu vou solicitar o Tony Mas aí eu vou reforçar Eu acho que não é só Uma questão de envio De material Mas de compartilhamento Das discussões Mas no dia Nós teremos nesse dia O compartilhamento Pois é Mas até para pensar O seminário Os presidentes entendem Que podem contribuir No modelo Que me parece Está excelente Só que a gente percebe Que existem formas De fazer E nós podemos contribuir E pelo menos Acreditamos nesse sentido Se nós temos Esse grupo Tão interessado Em contribuir Eu acho que nada melhor Do que integrarmos O esforço do GT Com a da comissão Separando as atribuições De cada grupo Obviamente Ninguém tem interesse De interferir no trabalho Mas apenas de contribuir Esse será o primeiro seminário Nós teremos vários outros Estaremos abertos Sempre a receber Todas as contribuições Obrigado Certamente Eu acho que Isso é parte Das competências Do CalBrasil Particularmente Da comissão De exercício profissional É uma iniciativa Que nós temos Que louvar Todos E obviamente Os presidentes Todos E os conselheiros Estaduais Foram convidados Na fala Do colega Janot E a presença Do Tony aqui E desse grupo Que está trabalhando Nisso também É obviamente Muito bem-vinda Como sempre tem sido E vamos lá Tendo tomado conhecimento Janot Do interesse Melhor ainda Mas de qualquer maneira Esse grupo De coisa Está inserido No conjunto Dos presidentes E conselheiros Estaduais E federais E óbvio O convite Para participação Está Está implícito E reforçado Aqui agora Então Tivemos uma inscrição A mais Do colega Tostes Então Colega Luiz Afonso E depois na fala Do colega Tostes Encerraremos Esse item da pauta Bom dia a todos Presidente É aproveitando A estrada De todos os presidentes Dos KUF aqui Queria informar Que a comissão Eleitoral nacional Está recebendo Contribuições Para melhoria Do regimento Eleitoral E nós enviamos A todos os presidentes O comunicado E nós estamos Esperando Essas contribuições Da comissão eleitoral Para a gente Poder fazer uma revisão Do nosso regimento Obrigado Obrigado Fica aqui reforçado Também Na boa oportunidade Da presença Dos colegas Presidentes Estaduais Então Colega Tostes Por favor Presidente Conselheiro Tostes Está funcionando Bom dia a todos Queria saudar Todos os colegas Presidentes Conselheiros Na realidade Eu trago uma informação Que talvez Ela para os colegas Da comissão De relações Internacionais Eu estive Recentemente Na Guiana Francesa E um colega Arquiteto Francês Me fez uma Indagação Que em breve Será Oficializada E aberta A ponte binacional Brasil França Mapá Goiana Francesa E ele fez a seguinte Indagação Se um arquiteto Francês Ele poderia atuar Na fronteira Eu disse a ele Que nesse caso Ele está vinculado A exatamente Ao sistema Francês E a União Europeia Porque a Guiana Francesa Ela faz parte Da União Europeia Mas isso Me suscitou Algumas dúvidas E seria interessante Até que a comissão De relações Internacionais Ela Ela estudasse Até essa matéria Por conta De que Hoje no estado Do Amapá É o único estado Do Brasil Que por exemplo A língua francesa Ela é obrigatória Então existe Uma série De prerrogativas Dessa situação E eu também Por outro lado Houve o questionamento De colegas nossos Que foram contactados Também Pela comunidade Brasileira Que vive na Guiana Francesa Para saber Se eles poderiam Fazer projeto Existe uma série De regras Da União Europeia Sobre isso Mas de qualquer forma Não deixa de ser Um assunto pertinente Para saber De que maneira Nós podemos atuar Em relação a isso E qual o mecanismo Oficial Já que existem Já esses acordos De cooperação Com o Mercosul De como é que se poderia Eu acredito Que com a União Europeia Seja um pouco mais complexa Mas se tratando Do fato Que essas relações Bilaterais Elas vão estar Inteiramente Oficializadas Talvez caiba Se pensar Como esse procedimento Se é feito E não só Da Guiana Francesa Uma comissão Do Suriname Também Também esteve Em Macapá Para saber Esse propósito Eu estou dizendo Para os seus colegas Porque o Amapá É um estado Suizente Não tem ligação Rodoviária Com nenhum outro Estado brasileiro Mas vai ter A ligação Rodoviária Com todo o cenário Internacional Do platô Das Guianas Então eu queria Trazer esse assunto Porque eu entendi Que ele É da mais alta Relevância Para ser Analisado E estudado Pelos nossos colegas Da Comissão De Relações Internacionais Exatamente Eu estava brincando Aqui Que é Vamos dizer É a nossa Fronteira com a Europa Quer dizer O Amapá De fato Das nossas discussões Aqui com o continente Sul-americano Particularmente Com os países Que fazem fronteira Com o Brasil Está muito concentrado No Mercosul Em decorrência Naturalmente Da política Do Estado brasileiro Já antigo Desde a existência Do Mercosul O colega Geraldine É o coordenador Do grupo De arquitetura Do Mercosul É uma discussão Que nós já entramos Com, sei lá 15 anos De discussão Estávamos antes Representados Pelo antigo Conselho Então Lá já há Uma discussão Muito concentrada E que vem sendo Amadurecida E tal Esse tempo todo E que Certamente Vai Nos dar subsídios Para a discussão No restante Da imensa fronteira Brasileira Com os países Irmãos Da América Latina O colega Geraldine Certamente Pode dar Uma contribuição Nesse tema Vamos aproveitar Já que o colega Tostes Levantou Passar a palavra Para ele Por favor Geraldine Bom dia Presidente Presidentes Conselheiros Tostes Esse assunto Ele já Já foi Discutido Na comissão De relações Internacionais No âmbito Do Mercosul O presidente Haroldo Já citou Estamos Bastante Avançados Inclusive No final Do mês De março 21 de março Nós tivemos Assinatura Do acordo Marco Que prevê A livre circulação De profissionais Apenas O caos Está dando Continuidade Aquilo que Já foi Iniciado Pelo Governo Brasileiro E Ministério Das Relações Exteriores No que diz respeito Ao registro Temporário De profissionais No âmbito Da arquitetura Com relação A França Nós também Já fizemos Um contato No dia 10 de fevereiro Quando ocorreu A reunião Da comissão De ensino Da União Internacional Dos arquitetos Nós lá Participamos A condição De observador Convidados Pela A BEA E aproveitamos A ocasião Já havíamos Tido a delegação Inclusive Da comissão De relações Internacionais E a ciência Da presidência Para que iniciássemos Um diálogo Com a ordem Dos arquitetos Da França Na perspectiva De um futuro Memorando De entendimento Da mesma forma Como nós temos Feito com o Reino Unido Com os norte-americanos Resguardadas As diferenças Que temos Com Portugal Mas a comissão De relações Internacionais Já iniciou Esse diálogo Que com certeza Vai ter como primeiro Primeiro acesso No nosso território Nacional O seu estado É isso, presidente No caso de Portugal É muito específico Já existe o tratado De amizade e cooperação Como o colega Tosch Está a par Certamente Mas divido aqui Com os demais Relembro aqui Com os demais Deriva de um tratado De amizade e cooperação Assinado entre os dois países Dentro dos dois estados Em 2000 Quando dos 500 anos De descobrimento E que já definia Determinados parâmetros Para isso Então o tratado Com Portugal É muito especial E válido exclusivamente Para portugueses Natos ou naturalizados E brasileiros Natos ou naturalizados Não estende A União Europeia E muito menos Ao Mercosul Agora os demais Estão sendo tratados Individualmente E esse daí Acho que se reforça Até a necessidade De um mútuo reconhecimento E abertura De um canal direto A partir do que O colega Tosch Levantou aqui Obrigado Tosch Obrigado Geraldine Bem, encerrado Esse ponto de pauta Vamos ao sub ponto O sub item 5.1 Que é o informe Do colegiado de governança Do centro de serviços compartilhados Eu convido O colega Oswaldo Para vir aqui à mesa Ele que Faz parte Desse colegiado Desde a origem Representando Os presidentes Estaduais E do Distrito Federal Nesse colegiado Bilateral Vamos dizer assim Vamos lá Oswaldo Obrigado Não podia apresentar De lá mesmo Não, por favor Sem problema Bom Sobre o CSC Então Na realidade Eu fui destacado aqui Pelo presidente Haroldo Para trazer esse informe Nós já tivemos Duas reuniões esse ano No dia 1º de abril E no dia 22 No mês de abril Dessas duas reuniões Eu acho que cabe aqui Se não uma explicação Mas a informação Que eu acho que é importante É que a de 1º de abril Aconteceu Sobre a coordenação Do gerente Edson Mello Na época O gerente Edson Mello E nós discutimos Nessa reunião Na primeira Sobre o assunto Sobre a aquisição Do código fonte A contratação Da fábrica De software Que é a nova empresa Que substituiu A antiga Que montou Estruturou O sistema O nosso sistema O SICAL Sobre a renovação Do call center Um relatório De prestação De contas Do CSC Informações Sobre o plano De ação Para 2015 Informação Sobre a instalação Do RIA Pela primeira Parte do RIA Informações Sobre O andamento Das carteiras O desenvolvimento Do processamento Das carteiras De profissionais E comunicações Gerais Desses assuntos Todos Como o relato É um breve relato Eu acho que Cabe aqui Considerações Sobre a aquisição Do código fonte Quando Como todo mundo sabe O SICAL A concepção O direito autoral Sobre esse sistema Não era Do call Era de uma empresa Da empresa Que o criou Que desenvolveu E customizou Para os nossos interesses E sendo assim Então Havia E essa empresa Em função Da condição Que tinha à época Já não atendia Mais As nossas necessidades Já não tinha Mais tamanho Para atender As nossas necessidades Então Nós julgamos Por bem Partir Para uma nova Contratação De empresas Que tivessem A condição De nos atender Mais rapidamente Com a mesma Qualidade E diante Mas com uma velocidade Que nos atendesse A expectativa Que nos atendesse Para isso Então Nós precisávamos Estar como Detentores Dos direitos Autorais Sobre o sistema Então Foi feita Uma negociação Com alguns Membros Do CSC Basicamente O gerente À época E o Conselheiro Anderson E eles Fecharam Então Um acordo De compra Que Do nosso ponto De vista Foi favorável Ao conselho Atendeu As necessidades Com Um valor Razoável Que atendeu Então E nos deu A condição De sermos Os detentores Dos direitos Autorais Sobre isso Patrimoniais Patrimoniais Desculpe Sobre o sistema Isso Então nos permitiu Paralelamente Nós trabalhamos Na construção De um Termo de referência Para a contratação De uma nova Empresa Que tivesse A dimensão E agilidade Que nos Atendesse As nossas Necessidades Trabalhamos Em cima Desse Termo De referência Ele foi Montado Em cima Do termo De referência Então Foi feita Uma licitação E uma nova Empresa Foi a Empresa Contemplada A fábrica De software A partir De então Quem nos Atende É Essa Empresa Naturalmente Que Durante O tempo De transferência De toda A documentação Que existia Entre uma Empresa E outra O Cical Sofreu E ainda Vem sofrendo De certa Maneira A solução De continuidade Que era Natural Até que A nova Empresa Se adonasse De todos Os conceitos E tudo aquilo Que estava sendo Estudado No sentido De fazer Aplicação Objetiva Automatizada Ou Direta No Cical Das nossas Resoluções Das resoluções Produzidas Pelo Cal BR Como vocês Sabem Todas as Resoluções Quase todas As resoluções Geram Um impacto No nosso Sistema A opção Por fazer Um sistema Único E Praticamente Integrado A tudo Tem Esse Outro Lado Que é O do Momento De Um tempo De processamento De entendimento E processamento Do que O conceito Da resolução É E a sua Interferência Ou Disponibilização Ou disponibilidade No sistema Cical Cada Resolução Pode Ensejar Uma nova Facilidade Um novo Acesso Um novo Tipo De serviço No Cical Mas todas As vezes Que isso É Feito Todas As vezes Que é Construída Uma nova Facilidade No Cical Gera Nas outras Facilidades Algum Tipo De Problema De questão Porque é um Sistema Integrado Então Eu acho Que é importante Nós darmos Essa Resposta Porque É natural Que todos Os colegas Eu como Presidente Também Critico Recebo Crítica Dos meus Fiscais De todo Mundo Que opera O sistema Mas é importante Para nós Trazermos Essa explicação Para os colegas E pedir Que tenham Essa paciência Porque na verdade Nós fizemos Uma O que foi feito No CSC Foi uma Mudança radical Em todos os sentidos Por isso Que eu disse Que a primeira reunião Então Foi conduzida Pelo nosso Ex-gerente E ainda Num processo Ele inicia O processo De transição De uma empresa Para outra E depois Na segunda reunião Os outros itens Eu nem vou relacionar Aqui Porque eu tomaria Tempo demais A não ser Que haja Interesse específico Mas a outra reunião Aconteceu Então No dia 20 Perdão No dia 1º de abril Essa A reunião Que eu estou dizendo Aqui Eu confundi tudo Foi no dia 18 de dezembro Última reunião Do ano passado Ainda com Conselheiros Uma composição Antiga Onde Foi coordenada Pelo Edson Melo E falou Sobre isso Eu confundi Me desculpem Depois nós tivemos Então a de 1º de abril Já coordenada Pela Pela Mirna É que eu estou Com a súmula Aqui Eu só vou ter a súmula Da segunda reunião Do ano Na terceira Na próxima Mas Essa segunda reunião Já coordenada Pela Mirna Que é atual A nova gerente E a Mirna Apresenta Nessa primeira reunião A prestação de contas De 2014 Uma proposta De calendário De reuniões E principalmente O nivelamento Sobre Informações Sobre o CSC Que são essas Informações Que eu acabei De passar Nessas informações Também A questão Das carteiras Profissionais Que é uma coisa Que vem atingindo A todos nós Muitas reclamações Um atraso imenso E foi identificado Que houve Na verdade Um lapso De ação Eu vou dizer Prefiro usar Esse termo Entre a troca De comando E o mesmo No comando Anterior Na gerência anterior Isso causou Um problema Enorme Porque Existe uma distância Entre o momento Em que você Processa Os dados Da carteira E depois O momento Em que ela É ligada Ao CICAL E processada Efetivamente Para se transformar Em uma carteira Física Mas Segundo as informações Na última reunião Nós já temos Esse problema Resolvido Se tiver algum Colega Com problema Nós precisamos Verificar o porquê Mas até o ponto Que a gente sabe A questão das carteiras Já não é mais Tão Preocupante Como era Bom O outro assunto Que eu acho Que é importante São as prioridades Para o plano De gestão Do CSC Então nós Trabalhamos em cima De algumas sugestões E a nova gerente Então Trabalhou tentando Deixar um conceito Bem expresso Do que é o CSC Para todos nós Embora a gente Já vinha trabalhando Nisso Mas como não é Uma Uma atribuição Não é parte Do nosso métier Como arquiteto Não tinha Essa experiência Eu digo Que é um grande Aprendizado Porque nós estamos Trabalhando com gestão Numa outra Esfera Eu acho De conhecimento Bem A outra questão Que foi tratada Também É a implementação Do primeiro passo Do atendimento Qualificado Do RIA Instalação Efetiva Efetiva Mais gradual Do RIA Que é Uma situação Onde nós pretendemos Nivelar as informações Não só As informações Dos atendentes Do 0800 Mas também As informações Niveladas Para os nossos Atendentes Locais Essa é uma demanda Que vem sendo Colocada sempre Insistentemente Pelo presidente Jefferson Navalar Que é membro Do grupo Que essas informações E o processo De qualificação No atendimento Não seja apenas Do atendimento 0800 Mas que ele também Se estenda Aos estados Ao setor De atendimento Dos estados Para que Para as mesmas Perguntas Tenham-se Mesmas respostas No Brasil inteiro Bom Eu até o ponto Que eu me lembro Aqui Que eu coloquei Como importante Eu acho que é só A única coisa a mais É que nós temos Uma reunião Para o dia 20 29 de junho A próxima reunião Está marcada Para 29 de junho Em princípio E Depois em agosto Uma próxima em agosto 29 de junho Depois 17 e 18 De agosto Já uma reunião Que nós pretendemos Que ser em dois dias Porque nós chegamos À conclusão Eu fiz uma sugestão Eu pessoalmente Acho que o tempo Que nós Temos Para essas reuniões Do 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 Espaço De um Dia Muito Pequeno Para o Amadurecimento De tantas De tantos Conceitos Novos De tantas Informações Novas E a responsabilidade Principalmente Como presidentes Representando Os colegas Nós temos Para ajudar Na tomada Dessas Decisões Já expressei Isso Ao presidente Haroldo E houve Então Esse acordo E entendimento De que nós Faríamos uma reunião Em agosto De dois dias Para tratar Do Colegiado É só Fico à disposição Dos colegas Obrigado Obrigado Oswaldo Como Oswaldo Se reportou A gestão Passada Lembrar Aqui A composição Daquela Comissão Daquele colegiado Que eu participo É o único Que eu participo Diretamente Intensamente Porque É um dos fundamentos Da existência Do CAL E da viabilização Do próprio CAL Então Na gestão Passada Nós tínhamos Representando Os presidentes O colega Oswaldo O colega Jefferson Da volar Que continua Também O colega Luciano Guimarães Que à época Presidia O CAL Ceará E qual era A colega Carine Que presidia O CAL Sergipe E por parte Do CAL Do CAL Brasil Tínhamos O colega Anderson Tínhamos O colega Paulo Saad Quem mais? No ano passado? Não, esse é desse ano Aqui Ah, sim O colega Simão Também O colega Simão Isso E mais A colega Mirna Que também Participa Sem direito A voto E o colega Tibirissá Naturalmente Que idealizou O COIS E a colega Cláudia Pires De Minas Gerais Nesse ano Nós temos Contamos ainda Com a participação Do colega Oswaldo E Jefferson E o colega Anderson E temos Ainda A colega Gislaine Saibro Do Rio Grande do Sul O colega Renato Dunes De São Paulo A colega Vera Naves Carneiro De Minas Gerais A colega Edifa Do Acre E Mantém-se também Jefferson Já citei Mirna E Haroldo Anderson Enfim E o Tibirissá Já citei E é isso Evoluindo Nesse caso Específico Como envolve Todo O O O acervo O cadastro E tudo Do Cal Como Registro Nacional Essa coisa Toda E que A partir De um Determinado Ponto Já No Início Desde Dezembro De 2011 Já contava Com a atuação Muito incisiva Nos ajustes Na evolução Do sistema Pelo próprio Cal Brasil Na discussão Nesse plenário E a partir De discussões Do colegiado Decidimos Adquirir Decidimos Adquirir Então Hoje A propriedade Nossa A propriedade Patrimonial É nossa E Toda A memória Toda A informação Tudo Que correu No sistema Ao longo Desse tempo Todo Foi Muito mais Uma decisão Política Do que Tecnicamente Necessária Estávamos Todas Nas duas Situações Estamos bem Cobertos Por contrato Inclusive Com Cláusulas De Reserva Mas Foi uma decisão Que Necessariamente Não precisa Atingir A outros Instrumentos Do Nosso Sistema Geral E É isso Eu vou Nesse Colegiado Quer dizer Que Como eu disse Eu participo Também O Oswaldo Vamos dizer Exercia a coordenação Adjunta Representando os Presidentes E o Anderson Também A coordenação Adjunta Pelo Conselho Então eu Pergunto Para o Anderson Se pode nos Ajudar E fazer Alguma Complementação Bom dia A todos Colegas O relato Do colega Oswaldo Acho que Foi Bastante Esclarecedor Pegou um pouco Do histórico Das atividades Aqui do CSC Destacando aí Os pontos Que ele Efetivamente Falou Acho que O grande ganho Desse processo Todo Foi nós Estabelecermos aí Uma condição De decisão Coletiva Que antes Ficava A cargo Somente Da gestão Do CalBR E a partir Da criação Do 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 Colegiado Do CSC Essa decisão Passou a ser Coletiva E obviamente Enriqueceu Muito mais Trouxe Para mais Perto Os problemas Que esse Nosso sistema Enfrenta Diariamente Para prestar O serviço Que de fato Nós precisamos Prestar Enquanto Conselho De uma forma Geral O colegiado teve, eu acho que o outro ganho do colegiado foi que, a partir disso, a gente conseguiu priorizar as demandas efetivas que estavam sendo entregues pelo Sical, a partir da experiência dos presidentes dos Estados, que estavam na ponta, sofrendo com isso. Obviamente, aí depois houve a decisão, e aí, presidente, eu diria não só política, mas estratégica, muito estratégica, da compra dos códigos-fontes do sistema Sical Minerva, originalmente Minerva, Adapte Minerva, que nos deu condição de internalizar esse conhecimento, e um conhecimento caro para o Conselho, porque é a base da nossa prestação de serviço, para o Brasil inteiro. Então, acho que essa, além de política, foi uma decisão muito estratégica do Conselho em fazer isso. Participamos diretamente dessa negociação eu e o nosso gerente-geral, Andrei, não foi fácil, a partir de contagem de pontos de função, contratamos empresas, inclusive, para dirimir as dúvidas sobre a contagem dos pontos de função que esse sistema tinha, para que a gente pudesse tomar uma decisão administrativa correta, pautada corretamente na técnica. A partir daí, negociamos, enfim, adquirimos esse sistema, passo seguinte, a contratação da nova empresa, como o nosso colega Oswaldo colocou, aí uma empresa, de fato, com uma capacidade operacional muito superior ao que a gente tinha na prestação de serviço, muito superior, a CAST é uma empresa nacionalmente reconhecida, atende a diversos órgãos públicos, dois mil funcionários, enfim, tem uma estrutura operacional muito interessante, rapidamente colocou essa estrutura operacional à disposição aqui do CalBR, com os colaboradores dela trabalhando diretamente dentro da nossa sede, o que agiliza muito esse processo. Agora nós temos esse desafio, o gerenciamento desse processo todo, a RIA é um grande desafio e um bom desafio a ser enfrentado, essa rede integrada de atendimento que o CSC abraçou, e nós estamos hoje, ponto de pauta seguinte, fazendo a transposição, uma reformulação orçamentária, exatamente para dar condição de cumprir com aquilo que sugeriu o colegiado para a implementação da RIA, enfim, as carteiras profissionais, o abraço às carteiras profissionais, e, obviamente, o aperfeiçoamento do nosso sistema SICAL, que, como colocou o presidente, vai ser contínuo, sempre, na medida em que nós somos bastante criativos na prestação do nosso serviço, e, efetivamente, é esse software que nos dá condição de prestar esse serviço com igualdade, com qualidade, no Brasil inteiro, seja independente do Estado da Federação, do porte do Cal do Estado da Federação, os arquitetos recebem o mesmo serviço no Brasil inteiro. Esse é o grande ganho. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Antes de devolver a palavra aqui para o colega Osvaldo, para complementar, eu queria, nesse comentário que o Anderson fez sobre a nova empresa, a Caste, que é uma empresa grande, tudo, e que já está se integrando muito bem, já está começando a nos atender muito bem, claro, tem um processo, tem um períodozinho de transição, mas que já está, tem que estar vencido. Mas também acho que justifica um elogio também à empresa anterior, que, mesmo sendo uma empresa pequena, a Tecnotec, uma empresa pequena, mas que nos atendeu muito bem, particularmente nos primeiros dias, nos dias heroicos, vamos dizer assim, da criação do local, onde o nosso contato com eles era 24 horas por dia, isso não é força de expressão, eram diálogos, assim, às três, quatro, cinco horas da madrugada, para garantir o início do funcionamento do nosso sistema e as correções que foram exigidas no início e no primeiro mês inteiro. Então, a Tecnotec, apesar de ser uma empresa pequena e que não pretende crescer muito mesmo, mas foi muito importante e fundamental, e que merece, vamos dizer, o registro na história da fundação do nosso conselho. Presidente, se me permite, eu preciso de fato corrigir, foi uma falha minha não ter citado da importância da Tecnotec, ela foi providencial no momento crucial desse conselho, que foi o início, não fossem os abnegados colaboradores da Tecnotec, tanto o Wanderson quanto o Silviano, que são os donos da empresa, não é força de expressão, 24 horas por dia, diziam, doutora Mirna, nós temos que dormir. Ela, não, vocês não podem dormir, para efetivamente conseguir colocar o sistema no ar e dar e segurar 100 mil profissionais no país. De fato, foi providencial e aquela circunstância exigia, inclusive, situações daquela, foi o que nós efetivamente conseguimos operacionalizar. De fato, presidente, me desculpe eu ter esquecido aqui de referenciar a Tecnotec. Bom, eu ia fazer o reforço ao registro que o presidente Arudo fez, exatamente esse reforço da importância que essa empresa teve durante esse processo todo. Só deixou de nos atender porque não tinha a dimensão, não tem a dimensão que nós precisamos nesse momento. Mas o que eu queria deixar por último aqui, é uma decisão que eu acho muito importante, não havia ainda comunicado aos presidentes, de que a partir, talvez, do próximo mês, nós vamos deixar as prestações, trimestralmente, a prestação de contas, um balancete rápido do movimentação de recursos dentro do colegiado, nós vamos deixar sempre à disposição dos colegas. Foi uma decisão na última reunião, eu não estou com a súmula aqui, mas uma decisão que eu me recordo de cabeça e que é muito importante, porque, para alguns colegas, isso sempre era uma coisa nebulosa. Para a gente que está representando os presidentes dentro do CSC, ouvir isso era muito incômodo. Então, agora eu vou ter a tranquilidade e falar, olha, tem uma prestação de contas, se não está boa, vamos questionar. Obrigado, era só esse o registro. De fato, nada no CAL pode ser nebuloso, nada, nada. E nós temos sempre, desde o início, apesar das dificuldades iniciais, nos esmerado em publicar, não só distribuir para os conselheiros que aprovam essas matérias, mas para os presidentes estaduais e para os arquitetos, porque nós expomos isso na nossa página. No caso, essa prestação de contas específica do CSC é um detalhe de um conjunto de prestação de contas que é exposta publicamente. Publicamente. Tudo o que nós fazemos, nós temos procurado expor publicamente, porque é nossa obrigação, não é favor, não é vantagem nenhuma, porque é nossa obrigação. No final da nossa pauta de hoje, tem, inclusive, esse assunto do portal da transparência, que nós já cumprimos os requisitos de transparência, nós já cumprimos, mas estamos implantando um sistema que permitirá essa prestação de contas em tempo real, em tempo real, sobre, vamos dizer, as partes internas, as informações mais detalhadas, de contratos, de pagamentos, etc., 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 etc. Então, tudo o que fazemos aqui, sempre temos procurado aproveitar exatamente essa tecnologia e os recursos que o desenvolvimento humano permite para dividir com os colegas arquitetos que compulsoriamente contribuem para... e assim tudo. Eu acho que, inclusive, até na área eleitoral, nós contratamos auditoria também e, a qualquer tempo, podemos, temos condição de prestar contas rapidamente sobre qualquer assunto. Há, inclusive, uma portaria dessa presidência estabelecendo, inclusive, os procedimentos para pedido de informação e o prazo que o Cal Brasil tem para entregar essa informação, seja para conselheiro, seja para presidente, seja para um arquiteto ou não arquiteto. Então, nós temos, inclusive, prazo para prestar qualquer informação que nos seja solicitada. Então, acho que vale a pena aproveitar o gancho aqui que o Oswaldo ofereceu para reforçar essa, vamos dizer, o bom uso dos recursos que os nossos colegas nos oferecem. Bem, e o colegiado de governança, também vale a pena frisar aqui uma coisa, o colegiado de governança, como o próprio nome diz, ele não é de gestão, ele é de governança. Nós, desde a discussão sobre a lei do Cal, nós sempre procuramos ter uma gestão profissional, profissionalizada. Quem trata das questões financeiras são economistas, contadores, etc., da administração, administradores, jurídicos, juristas, advogados e tudo, e as nossas comissões e colegiados fazem a governança disso. Fiscalizam, observam para ver se está tudo de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo conselho. Então, é a filosofia. Não espetamos uma estrela no peito de um arquiteto dizendo, a partir de hoje, você é economista. Respeitamos o técnico de informação. Respeitamos as diversas áreas de informação, mas, naturalmente, como queremos que respeitem a nossa, mas, naturalmente, exercemos a governança, quer dizer, controlamos os que, contratados por nós e da nossa confiança, vamos dizer, gerenciam o nosso conselho, de acordo com nossas orientações, para garantir exatamente uma continuidade na existência, uma burocracia permanente, funcionários concursados e mais os de confiança da direção. É isso. Alguma coisa a mais que mereça ainda registro? Não? Então, está. Muito obrigado, Oswaldo, mais uma vez, em nome dos presidentes, por ter participado dessa informação. Obrigado também ao Anderson pela sua participação. Eu tenho um ponto extra-pauta aqui que eu queria aproveitar e incluir aqui, se os colegas permitem. O colega presidente do CAL, o Maranhão, está presente, não é? Hermes. Nós temos, o colega Hermes pediu para incluir extra-pauta aqui, um termo de cooperação técnica entre o CAL Maranhão e a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, que tem o CAL Brasil como participante. Por favor, pode chegar aqui, Hermes, para nós assinarmos então esse termo? Nós, mais em função dos novos presidentes que estão iniciando nessa segunda gestão as suas responsabilidades. Os CAL estaduais têm assinado termos de cooperação técnica, com prefeituras diversas, pode sentar aqui, com prefeituras diversas, e alguns deles, alguns desses termos exigem também a participação do CAL Brasil. Já assinamos com alguns CAL estaduais, e eles assinaram alguns com a nossa participação, outros sem. A intenção é que os CAL estaduais possam, e do Distrito Federal, possam, utilizando os nossos sistemas coletivos, possam tratar diretamente. Eventualmente, o CAL Brasil é instado a participar também, e então o colega Hermes nos trouxe hoje esse extra-pauta, eu vou passar a palavra para ele, para ele próprio informar e, na sequência, assinarmos aqui. Bom dia a todos. Ontem, na reunião do Fórum dos Presidentes, ontem, na reunião do Fórum dos Presidentes, eu fiz o relato também que, além desse convênio com a prefeitura, com a Secretaria Municipal de Urbanismo, a gente firmou também um contrato com o Ministério Público Federal, talvez até de importância maior do que esse que eu trouxe o presidente Aroudo ao assinar. O do Ministério Público Federal, a gente não achou conveniente colocar o presidente Aroudo como interveniente, porque foi um contrato assinado com a presença dos procuradores, e a gente ficou com receio de se colocasse mais uma dificuldade de o convênio não ser firmado. Mas, em termos de importância, a gente considera o do Ministério Público Federal bem mais relevante que esse que o presidente Aroudo ao assinar, sem tirar a importância desse convênio. E um relato também que eu podia aproveitar e fazer é que o CAL Maranhão, ele foi convidado pelo Ministério Público Estadual a ser o gestor do processo de atualização do plano diretor. Então, agora, dia 18 de junho, vai ter uma audiência pública e o promotor fez questão de, no ofício, vir além de uma logomarca do Ministério Público, ele exigiu que a gente colocasse a logomarca do CAL Maranhão. Então, a gente está considerando essa nossa segunda gestão, como eu falei na nossa reunião dos presidentes, o CAL Maranhão está considerando como uma gestão institucional. A gente já rompeu aquela fase de estrutura física, parte de funcionário, contratamos concursados. Então, eu estou considerando essa gestão uma gestão mesmo de a gente mostrar para que veio. E a gente acredita também que os convênios, eles vêm dar um suporte que a gente precisa para ser mais respeitado na sociedade. E esse convênio do Ministério Público, ele saiu nos jornais, lá de grande circulação, a gente colocou nas redes sociais. Então, a gente considera um avanço muito grande para o CAL Maranhão, até porque nós somos um CAL pequeno, então, a gente precisa dos poderosos para a gente ter uma voz ativa. E, dois dias antes de eu vir para a plenária, já chegou um documento lá do Ministério Público solicitando que o CAL Maranhão faça uma vistoria lá nas ocupações irregulares dos lençóis maranhenses. Inclusive, eles são assim, eles pedem, ainda dão prazo. Então, pediram um prazo de dez dias para os nossos fiscais irem lá e fazer o laudo técnico que é da nossa forçada. Então, a gente considera isso um grande avanço. Infelizmente, eu já assinei, já está assinado pelo CAL, já está assinado pelo secretário e aproveitei a vinda na plenária para pedir o presidente Haroldo assinar. Muito obrigado. O colega presidente do CALDF está se oferecendo para ajudar na fiscalização lá nos lençóis maranhenses aqui. Eu tenho uma, já me pediram várias vezes para levar alguma reunião dos presidentes para o Maranhão. Eu estou esperando a gente se estruturar melhor. A gente é tão bem recebido quando a gente vai nos outros estados, então, a gente prefere ter uma estrutura a mais que possa recebê-los com dignidade. Muito obrigado, Hermes. Acho que já tem, naturalmente, tantas reuniões que já sediou, das nossas entidades, inclusive. Bem, como disse, então, o CAL Brasil está à disposição, qualquer cal estadual que tiver o entendimento de que a participação do CAL Brasil em qualquer termo de cooperação de técnica é necessário, estamos à disposição, como desde sempre. Então, Hermes, está bom? Muito obrigado a você. Obrigado pela exposição também. Bem, ordem do dia. O primeiro ponto da nossa ordem do dia também é a assinatura de um acordo entre o CAL Brasil e o CAL Rio Grande do Sul sobre o fundo de apoio do CAL Brasil, que tem por origem aqui as presidências do CAL Brasil e do CAL Rio Grande do Sul. Convido o colega Roberto Tupi, para também vir à mesa aqui, para que ele próprio possa esplanar aqui aos colegas e procedermos aqui à assinatura desse termo. Por favor, Tupi. Não, na realidade, este ato é um ato formal de um acordo já feito no bojo de um processo judicial do CAL do Rio Grande do Sul com o CAL versus o CAL BR, que vem lá da origem, lá em 2012, e que, na época, tinha manifestado aqui numa plenária ampliada, de que o CAL do Rio Grande do Sul estava questionando a real legalidade da instituição, do fundo, da forma como foi feito, e que, de qualquer maneira, o CAL do Rio Grande do Sul precisava se cercar dessa convicção dessa convicção de legalidade, o que de resto seria bom para todos os CAL, tanto os CAL estaduais quanto ao CAL BR. Esse processo, ele teve andamento, e, na época, eu disse, olha, havendo uma sentença, mesmo na primeira instância, que seja conclusiva, e que a gente considere que satisfaz essa necessidade de legalidade, nós interromperemos essa tramitação, ainda que na primeira instância, ainda que houver sempre aquela questão de que o poder público deve ou pode recorrer sempre, sempre. Só que, para vocês terem uma ideia, só na primeira instância, nós passamos de 2012 para 2015. Então, isso, quando a gente vê começarem a pipocar por todo momento ações judiciais, é preciso que as pessoas compreendam que nós teríamos que tentar situações que evitassem isso, seja contra terceiros, enfim, porque o desenvolvimento de uma ação judicial dessa natureza é muito longo. Nós fomos de 2012 a 2015, imaginem se tivesse recurso e mais recursos, enfim, isso iria, sei lá, mais quatro, cinco anos. Então, isso já foi feito, esse acordo judicial, assim, com muita franqueza e muita cordialidade e compreensão por parte do CAU-BR e por parte do plenário do Rio Grande do Sul. Então, essa questão, no processo, ficou resolvida com uma série de clausas que constam desse acordo e que, nesse momento, assim, perante a plenária ampliada, tratarei de assinar aqui com o presidente Haroldo, mas é uma questão já concluída nesse nosso processo. De fato, eu agradeço muito também ao CAU-Rio Grande do Sul, seu plenário, seu presidente, por termos antecipado a conclusão dessa discussão. Obviamente, no início da implantação do nosso conselho, tudo era muito urgente, tudo precisava ser resolvido de um momento para outro. Então, foi um período, assim, muito tenso para todos nós, quer dizer, havia uma adrenalina permanente no enfrentamento e na superação nas dificuldades e na garantia de funcionamento do CAU como um todo. Uma responsabilidade, naquele período, muito reforçada nas costas do CAU-Brasil, do Conselho Federal. Mas em nenhum momento eu tive dúvida de que o interesse, tanto do colega Roberto Pi e seu conselho, quanto desse presidente e o nosso Conselho Federal, Conselho Brasil, vamos dizer, tinha o mesmo objetivo, de realizar com a maior segurança possível as nossas obrigações. E eu tenho que, naturalmente, sublinhar, enfatizar aqui a grandeza, a importância do gesto do CAU-Rio Grande do Sul, repito, na pessoa, o Conselho é formado por pessoas, então, na pessoa do presidente Pi e de seus conselheiros, de, vamos dizer, de abrir mão, quer dizer, não é, na medida em que já há o indicativo de resultado, abrir mão de prosseguir numa discussão que, vamos dizer, nos deixa inseguros. que, se fosse apenas por um ato, assim, aspas, de teimosia, poderia esticar essa conversa por sae colá, sae colórum, como se diz. Então, eu fico satisfeito também com o encerramento dessa dúvida e enalteço aqui, elogio, a atuação do presidente Roberto Pi junto ao seu conselho para o esclarecimento desse ponto, e prosseguimos aí para enfrentar os outros desafios que temos, porque não são poucos, e estamos vencendo aí 50 anos de atraso na condução dos nossos, do destino da nossa profissão, e dificuldades é que não nos faltam, não é, Pi? Então, eu procedo aqui à assinatura, junto com o colega Pi. Obrigado, então. Muito obrigado, mais uma vez, a todos aqui, pelo momento que dividimos aqui da história, dentro da construção do nosso conselho. São 11h20. O próximo ponto de pauta é o projeto de resolução para reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CalBrasil, exercício 2015, para incorporação do superávit financeiro do CSC, em 2014, e a atividade de desenvolvimento e manutenção das atividades do CSC. como já foi exposto aqui antes, sobre o colegiado do gestor do CSC, essa foi uma deliberação do colegiado, do âmbito do colegiado, assinada, se não me falha a memória, na última reunião do ano passado ou na primeira desse ano? Na primeira desse ano. E que, vamos dizer, para colocarmos em prática, temos que aprovar aqui essa transposição. O colega Anderson pode, vai relatar o assunto e pode esclarecer aqui com mais minúcias e detalhes. Por favor, Anderson. Bem, colegas, tenho uma breve apresentação, acho que são três slides, que esclarecem um pouco melhor a decisão do CSC e que nós desenvolvemos na Comissão de Orçamento e Finanças, juntamente, inclusive, uma apresentação de uma reunião conjunta com a COA, para aprovação dessa deliberação, que é uma reformulação orçamentária do orçamento do CAU-BR. Passa, por favor, rapidinho aí. Bom, essa é a proposta de reprogramação do Plano de Ação do Deciso 2015, que o objetivo é incrementar a atividade chamada Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Centro de Serviços Compartilhados, no valor de R$ 446 mil, passando de R$ 6,400 para R$ 6,854. Esse é o incremento do orçamento de 2015. Os recursos, eles decorrem, esses R$ 446 mil, eles decorrem do saldo dos recursos orçamentários do CSC do exercício 14, ou seja, o que efetivamente é o superávit que houve daquele exercício. Então, nós precisamos fazer uma reformulação orçamentária para ter condição de gasto desse recurso dentro da atividade do CSC, conforme a proposta 0114 do próprio colegiado. Passa, por favor. Então, as ações a serem implementadas para o início da implementação da RIA, compreendem na contratação de pessoal destinada a compor a equipe da RIA, composta por três empregados, sendo um de livre provimento para o cargo de coordenador da RIA e dois ocupados por pessoal concursado para o cargo de analista e processo analista técnico. O valor destinado é R$ 323 mil para esse caso e também para a contratação de serviços técnicos especializados pela elaboração da carta de serviço, que é efetivamente a carta que nos trará, as normas que nos trarão o funcionamento deste programa da RIA, da atividade da RIA. O valor destinado a isso é R$ 122 mil, quer dizer, a soma dos dois dão aqueles valores de R$ 440 mil. Só um esclarecimento aqui, Anderson. RIA, para quem não tem intimidade, é a rede integrada de atendimento aprovada por resolução, creio que no ano passado, e que está sendo implantada progressivamente, não é implantação em bloco, ela tem implantação progressiva de acordo com a orientação do colegiado de governança e aprovação pelo plenário ampliado. Passa, por favor. Bom, esse é só o quadro, para poder ter entendimento disso. A gerente do CCC, então, é um coordenador e dois analistas de processos, salários e a estratificação dos recursos que eu acabei de apresentar. Passa, por favor. E aí é para demonstrar efetivamente como é que vai ficar o quadro das ações que a gente vai fazer a reprogramação. A programação aprovada mexe em dois itens disso, manter e desenvolver as atividades das gerentes do CCC, um incremento de R$ 323.000,00, e também da contatação de serviço especializado pela elaboração da carta de serviço, onde estão alocados, se o garçom deixar eu ler, R$ 122.546,00, montando os R$ 446.485,00. É isso, senhor presidente. Poderia botar na tela, por favor, a deliberação? Obrigado. Quem é que faz o que tem de ter? Se você tem? Quer fazer a ver? Desculpa? Bem, a deliberação plenária, DP, nº 013-1-2015, aprova o projeto de resolução da... Desculpa. Desculpa. Aprova o projeto de resolução da primeira reformulação orçamentária do CalBR no exercício de 2015 para incorporação do superávit financeiro de 2014 do CSC às atividades de desenvolvimento e manutenção das atividades do Centro de Serviços Compartilhados. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício de suas competências e prerrogativas de que trata a sessão 1 do artigo 9 do Regimento Geral do CalBR reunido ordinariamente em Brasília, no dia 22 de maio de 2015, após análise do assunto em epígrafe e considerando as funções do CalBR e do CalF e dos CalF previstas nos artigos 24, 28, 34 da Lei nº 12.000, de 31 de dezembro de 2010, considerando que compete ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, zelar para que as atividades do CalBR e dos CalUF sejam exercidas com rigorosa observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e transparência e considerando a necessidade da implantação da rede integrada de atendimento com o objetivo de unificar as informações e oferecer o serviço qualificado de atendimento nacional, compreendendo, um, em teleatendimento qualificado, dois, em atendimento virtual, três, em rede social corporativa, deliberou aprovar o projeto de resolução da primeira reformulação orçamentar do CalBR 2015, incorporando o superávit financeiro de 2014 do CAC, atividade de desenvolvimento e manutenção das atividades do centro de serviço compartilhado, visando as atividades iniciais para efetiva implementação da rede integrada de atendimentos RIA. Brasília, 22, Haroldo Piero, Vilar de Queiroz. Esse é o projeto, essa proposta de resolução, senhor presidente, que a gente traz para efetivar a reformulação orçamentária necessária. Obrigado, colega Anderson. Em discussão, algum colega do plenário gostaria de ter alguma informação? Colega Wellington. Bom dia a todos os presidentes, os conselhos federais. Eu só quero a seguinte informação, eu não sei se esse contrato desses funcionários é só durante um ano, ou se ele vai ser renovado. Se for renovado, eu quero saber se os presidentes têm a ciência de que possa ter um recurso a mais retirado dos gastos dos conselhos estaduais para poder suprir a necessidade desses funcionários durante os outros períodos. Então, é basicamente isso, porque esse valor é um superávit, mas isso com certeza não vai ser rotineiro, vai ser sempre ter esse superávit e possivelmente a gente vai ter que os conselhos estaduais possam arcar com mais uma despesa. Só nesse sentido. A pergunta do conselheiro Ed foi aos presidentes, não é? Foi aos presidentes. Bom, então, eu sou presidente, eu vou comentar. Bem, eu não me recordo o número da resolução, quer dizer, houve uma discussão em plenário, colega Wellington, na plenária ampliada, onde houve discussão, explanação sobre a rede integrada de atendimento, cujo objetivo é justamente o contrário, quer dizer, é reduzir despesas e garantir um atendimento nacional qualificado, de modo que não haja a circunstância de se telefonar para um conselho estadual e ter uma informação e ligar para outro e ter uma informação diferente. Essa integração, o colega Tibirissá está aqui presente, se quiser, naturalmente pode recordar o que já foi discutido aqui. E, viu, Wellington, essa integração objetiva, como todos os demais itens do CSC, reduzir despesas, e são decisões sempre tomadas conjuntamente. Então, houve a decisão de criação da RIA, que foi, eu me recordo, em discussões do Fórum de Presidentes e dessa plenária ampliada, eflusivamente aplaudido, o colega Tibirissá, ao fazer a exposição desse serviço, e, naturalmente, é, obviamente, é compartilhado por todos. E a decisão de manter, ampliar, aperfeiçoar, sempre será desse colegiado geral, quer dizer, a partir de proposta do colegiado de governança e da aprovação da plenária ampliada. Então, objetivamente, sim, essa despesa se incorpora, essa despesa se incorpora permanentemente, com o objetivo de reduzir despesas dos estados, no cômputo final, esperamos, e pelas contas feitas, vai reduzir de fato, vai haver lucro, garantia de lucro para os CAU estaduais e para o CAU-BR. Agora, se amanhã, em 2016, no final de 2015, nas contas, se chegar a outra conclusão, naturalmente, se altera, se elimina, se acrescenta, como pode ser. É assim que funciona. E é óbvio que toda decisão que nós tomamos aqui tem custo. Por isso que ela é discutida e submetida ao voto pela maioria, como, em busca de maioria, como compete a uma organização federativa como a nossa. No caso específico, foi aprovado por unanimidade. Eu não estou falando da questão de não ser importante a RIA, não é nesse sentido. Só que, esse valor de R$ 400 e pouco, R$ 1.000, possivelmente, vai ser quase um valor fixo para manter os funcionários. E esse valor nós temos agora, eu não sei se na próxima vai ter esse valor novamente. Então, com certeza, essa despesa deve ser rateada entre os presidentes. Como a resolução... Só essa preocupação. Vai ser mais um valor a mais. Como a resolução determina. Agora, veja só, o orçamento específico do CSC, eu acho que os colegas, os conselheiros novos e os presidentes novos também poderão, eventualmente, ter a mesma dúvida, então, é bom que fique bem esclarecido para todos aqui, para não ter preocupação, nem angústia. O orçamento total, viu, Wellington, o orçamento total do CalBrasil e dos CalF, ele é aprovado ano a ano. Há um capítulo que trata do CSC, que nós sempre estamos tratando, o Renato, nosso gerente geral aqui, gerente financeiro, ele sempre tem feito o relato do CSC à parte, do orçamento do CSC à parte. Então, ele é discutido, aprovado, incrementado ou não. Pode haver outros acréscimos, lógico, se nós decidirmos assim. E vamos saber qual é. Quanto é que acresce para o CalF, para o São Paulo, tanto. Se nós quisermos adquirir um novo software, expandir um novo serviço, são decisões de governança que nós teremos que tomar ao longo do tempo, para sempre, espero eu, sempre dessa maneira democrática como temos feito. Se decidirmos que não, que devemos reduzir o funcionamento do CSC, será reduzido o orçamento. Ano a ano, isso é discutido aqui e decidido por nós. Não há outra maneira. Então, no momento certo, ao longo do ano, a comissão de finanças, o colegiado de governança vai discutir o orçamento para o ano que vem, as propostas de despesa, vai propor ao plenário e o plenário vai aprovar ou emendar. Pode aumentar e pode diminuir, claro. É assim como qualquer orçamento. Pode deslocar recursos de um lado para outro lado, para cima, para baixo, enviesado, como qualquer outro orçamento. Colega Oswaldo. Bom, essa dúvida levantada pelo colega, é lógico que preocupa a todos nós, e esse é um motivo que o colegiado tem na sua composição alguns presidentes. É uma comissão paritária, em que a decisão é também na mesma proporção. E, seguramente, como representantes dos presidentes, nós iremos tratar das demandas que venham ou dos presidentes ou dos setores técnicos ou administrativos do CAU-BR. Então, eu digo que nada do que nós fizermos, nada do que o CSC for fazer, vai ser feito sem a anuência dos colegas. É para isso que ele é composto com quatro representantes dos presidentes. Então, é só para esclarecer, para não ficar nenhuma margem de dúvida, viu, Eole? Por isso, inclusive, que nós pedimos essa prestação de contas trimestral, para mostrar onde estão sendo gastos os recursos, mas, na medida em que houver necessidade, isso tem que ser discutido com os presidentes a partir dos seus representantes, naturalmente. É só para esclarecer aos colegas. Perfeito. A composição desse colegiado, ela é paritária. A intenção é que ela seja paritária, ter quatro representantes do CAU-Brasil, quatro representantes dos CAU-estaduais. Mas, observem, a nossa confiança nesse sistema é tanta que nós não estamos preocupados com a votação. Nós sempre trabalhamos pela convergência. Nunca foi necessário uma disputa voto a voto. Tanto é que a composição atual, por exemplo, da representação do CAU-Brasil, numa composição, como eu digo, paritária, quatro a quatro, temos quatro presidentes estaduais, que nós citamos, e, pelo CAU-Brasil, tem o presidente que não tem direito a voto. Não tem direito a voto, nem em caso de empate. No caso daquela comissão, é exatamente porque ele tem que presidir a reunião aqui, então, ele não deve ter direito a voto lá, nem em caso de empate. Então, participa apenas como coordenador, para poder levar as informações todas. E temos como conselheiros o colega Anderson, o colega Renato Nunes e a colega Gislaine Saibro. E o quarto membro do CAU-Brasil, o quarto voto, nós preferimos indicar uma técnica, a colega Mirna, que não tem direito a voto. Então, a rigor, nesse colegiado, tem quatro votos dos presidentes e três do CAU-Brasil. Então, nós não temos essa preocupação, é o tipo da instância que não é para ter disputa, é para ter, é para busca da convergência. Então, não há preocupação, não há nenhum receio de impasse. Decisões são decisões, de governança, gerenciais, e nós vamos tomar conjuntamente, dentro das nossas possibilidades financeiras e orçamentárias, e de acordo com as nossas aspirações de melhor atendimento, nas nossas condições, aos nossos colegas. Por favor. Cristiano. A gente tem ali, nessa planilha de 2015, a contratação da fábrica de software, que são 950 mil. Isso não é uma despesa fixa, não é? Então, assim, a gente está discutindo isso para 2015, 2016, possivelmente essa despesa teria aí um valor de manutenção, talvez, mas não necessariamente tão alto. Então, de qualquer forma, mesmo nessa planilha, o orçamento da CSC para 2016 pode ser diferente, e espero que para menos, possivelmente, porque a gente tem um valor alto da contratação da fábrica de software. É só para deixar claro que a gente está discutindo um orçamento anual, não é? Um orçamento permanente. Como eu disse, esses itens, ou outros que sejam aí incorporados, terão na discussão uma decisão. Então, incrementamos mais esse, reduzimos mais aquele, esse ano nós vamos dar mais prioridade a isso, menos àquilo. Claro, existem contratos, os contratos são públicos, estão publicados e tudo, já foram discutidos cada um a seu tempo, e os contratos têm que ser cumpridos. Eu não tenho de cabeça aqui os prazos da fábrica de software e a nossa, vamos dizer, o nosso acordo para ampliar ou reduzir o quadro e, por consequência, a remuneração da fábrica de software. Então, o fundamental é isso, principalmente me dirigindo aqui aos novos presidentes e conselheiros, é que essa decisão nós vamos tomar. que qualidade de serviço que nós queremos prestar, que incremento nós vamos fazer, que reduções vamos fazer, houve um aumento de arrecadação, vamos investir um pouco mais, vamos criar um novo software, incorporar o nosso sistema, coisas que podem acontecer. Essa coisa, essa área aí é muito ampla. Presidente, só um esclarecimento. Só um minutinho, deixa eu só concluir aqui, já temos mais um inscrito aqui também. Agora, uma coisa eu acho que todos nós temos que levar em conta. Qual é a alternativa que nós teríamos a um centro de serviços compartilhados e quanto custaria para cada um? Nós fizemos essa conta. E temos certeza que, se fosse para cada um se responsabilizar por esses serviços, alguns caos estaduais conseguiriam arcar a um custo muito maior do que o que eles pagam hoje, do que eles contribuem hoje para esse sistema. Alguns teriam condições de assimilar, mas o assimilariam por um valor bastante acima da contribuição que eles dão hoje. E outros, Cristiano, iriam para a caneta e o bloco de papel. Então, essa decisão foi uma das decisões mais importantes que nós tomamos desde antes da criação do nosso conselho, discutida e deliberada durante a gestão fundadora, e que foi o que, de fato, viabilizou economicamente, que era uma das acusações que nós sofrimos, que íamos criar um conselho inviável, que viabilizou a coisa, e uma atitude muito corajosa, solidária, fraterna, porque promoveu para todos a mesma condição de acesso aos nossos meios de produção. Nós produzimos serviços. Então, eu tenho muito orgulho por termos realizado essa obra conjunta. Eu não tenho dúvida da importância do CSC, eu acho que ela é fundamental, a formatação dessa unicidade centrada em Brasília, isso é fundamental. É só um receio de quem está chegando no processo agora, de saber como é que vai trabalhar os orçamentos, esse orçamento que eu estou trabalhando recebido já estão passadas. Estou me preparando para algumas modificações, me preparando para dois anos que, efetivamente, eu vou ter que assumir a propositura desses orçamentos. Então, é só para entender o quadro, para que eu possa dar uma resposta melhor. Eu te agradeço pela oportunidade de ajudar a esclarecer. Viu, Cristiane? E sempre, a qualquer tempo, estamos à disposição. Tanto os membros do colegiado, quanto a presidência do CAL também. Sempre à disposição. Agradeço. Pela ordem, o colega Napoleão, na sequência, o colega Oswaldo. Eu queria colocar um contraponto a essa situação. Primeiro, colocando o meu ponto de vista, aos senhores, senhoras, presidentes, presidentes e conselheiros. Eu creio que o centro de serviços compartilhados, ele deverá evoluir para um consórcio de serviços compartilhados com paridade deliberativa entre as autarquias que, entre si, CAL-BR e CAL-F, não têm hierarquia, digamos assim, funcional. São autarquias que têm a sua jurisdição e independência de ação dentro do que a lei estabelece. Então, eu creio que hoje o centro, ele é colocado de tal maneira, a maneira, a concepção é de que o CAL-BR é uma matriz, essa é a minha visão, e os estaduais, os CAL-estaduais são filiais. Eu acho que essa visão é administrativamente equivocada, politicamente também. Então, eu acho que ele deve evoluir para um consórcio de serviços compartilhados, sendo esse consórcio um ente, um ente jurídico, e que esse consórcio, ele é exatamente a organização paritária dessas autarquias para viabilizar os seus serviços. Nós temos deficiência hoje, o CAL-BR tem deficiência em relação aos serviços que o CAL-BR está implementando. Um deles, eu volto a cobrar, é a questão, por exemplo, daqui um exemplo do CAL-BR, o processo ético, o nosso processo ético ainda não está implementado no SICAL, ainda não está. E já estamos com essa discussão há pelo menos dois anos, nós não fizemos ainda. Então, nós temos necessidades específicas de cada ente desse que compõe, digamos assim, esse nosso sistema. Bom, mas, por outro lado, eu queria colocar os senhores, principalmente senhoras que são ordenadores de despesas, gestores, que tudo, todas as, todos os economistas, todos os analistas falam de uma crise, uma crise nesse país. E não vi ninguém dizer que a crise não existe. Alguns veem ela de maneira mais dramática, outros acham que vai ser uma coisa mais amena, mas me parece que nós vamos ter problemas com receita. Vamos ter problemas com receita, com arrecadação, se é que vai haver a crise, ou se essa crise já está existindo. Então, nessa situação, nós temos que pensar em austeridade. Nós temos que reduzir investimentos. Todos estão fazendo isso, todos os gestores públicos estão reduzindo gastos, reduzindo investimentos. Então, a situação ótima, a situação ideal, requer investimentos maiores. E a situação possível, a situação possível reduz gastos. Então, eu, sinceramente, vejo que essa ideia da rede integrada de atendimento, posso falar? Como qualquer outro. Pois não, pode continuar. Então, é porque esse apito é impertinente. Não, não é impertinente. Perdão. Nós aprovamos, nós aprovamos um regimento geral que determinou o tempo de fala de cada um e quantas vezes cada um fala. Eu digo o som, poderia ser um som mais ou menos. Obviamente, a mesa procura sempre agir com bom senso e permitir, não só porque você quer, porque deve ser assim. Então, nós sempre temos agido com todos, acho que o colega assistiu antes, entre os seus diálogos aí, assistiu, que nós sempre permitimos que se complemente o sinal, é para alertar que o tempo regimental passou. Estou fazendo uma crítica. Eu faço uma crítica ao tipo de som do sinal, se fosse um som, um som mais, só isso, é só isso que eu estou falando. Bom, concluindo. Então, creio que talvez não seja o momento de aumentarmos os gastos com aperfeiçoamento dos nossos serviços. É isso. Naturalmente. Bom, eu concordo com a primeira parte, até porque o colega Napoleão, atento como é, sabe que essa discussão existe, existe, de chegarmos, eventualmente, à criação de um consórcio. É uma discussão longa, que envolve, inclusive, verificações sobre se esse terceiro CNPJ teria também os mesmos privilégios que o do Conselho tem. Tem uma série de análises, e, bem lembrado aqui, durante a nossa discussão, para evitar que não se transforme num cabide de emprego para ex-conselheiro ou para ex-presidente. Quer dizer, é uma discussão, vamos dizer, longa e que está, vamos dizer, sendo processada. No início, o CalBrasil assumiu o tranco inteiro. Depois, criamos esse centro de serviços compartilhados, com a ideia de, eventualmente, se transformar em uma terceira força. E isso vai ser discutido. Certamente, essa discussão não se conclui nessa gestão. É uma construção coletiva, que envolve muitos agentes, e, enquanto isso, nós temos que trabalhar, temos que atender, temos que ter coragem, temos que ter coragem. Não adianta esse gás paralisante, essa coisa de, ah, quero alertar. Não adianta, isso daí não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, levaria ao abismo, que foi o risco que nós corremos no início da implantação do nosso conselho. O contraponto é fundamental, e eu defendo, e agradeço ao Napoleão por ter colocado, porque sempre possibilita a revisão e a certeza de que nós estamos no caminho correto, porque decidimos conjuntamente. Ninguém é forçado a nada, nem pode ser. Agora, com relação à arrecadação, à crise, essa coisa toda, aí é gestão mesmo, é gestão, é governança, e isso nós fazemos mês a mês, e informamos aos estados mês a mês. Todos sabem como é que está a arrecadação. Por enquanto, está dentro dos patamares que se preveu no ano passado, até acima de evolução. Então, a Comissão de Finanças acompanha isso, informa quem tem dúvida, procura, e os estados têm recebido com regularidade essas informações também. Temos que ser realistas, é lógico, mas não podemos nos paralisar pelas diversas interpretações do que é um conjunto autárquico ou não, se não é conjunto autárquico. Eu sei que nós derivamos de uma mesma lei, onde nós todos temos responsabilidades classificadas e definidas. Nas responsabilidades do Cal Brasil, no conjunto de responsabilidades do Cal Brasil, metade se refere aos calos estaduais. Exatamente metade das responsabilidades, das competências do Cal Brasil, se refere aos calos estaduais. Então, é o que eu digo, ninguém está acima ou abaixo, mas há uma interdependência, interdependência, da qual nós não temos como fugir. Somos um conjunto autárquico, não somos uma confederação de CNPJs. O colega Anderson pediu para... O colega Anderson quer fazer um esclarecimento, depois, na sequência, o colega Oswaldo, depois o colega Wellington, na sua segunda fala. É porque a discussão de escamba, por um lado, parece que o problema é grande. Vamos botar números nisso aqui, minha gente. 323 mil, que é o comprometimento com o pessoal, porque o restante é terceiros, pode ser dispensado a qualquer momento. Isso equivale ao menor orçamento do Cal do Estado, 1,5%. 12 mil reais ano. 12 mil reais ano. Então, só para a gente entender um pouco o que nós estamos conversando aqui, porque, de fato, às vezes a gente perde tempo com essa confusão. E aí, para deixar o conselheiro Napoleão um pouco mais tranquilo, a crise parece que não chegou ao CalBR e não chegará aos calos dos Estados. O comportamento da nossa receita, até o último levantamento que fizemos, tem crescido 6%. As nossas despesas do CalBR estão 35% abaixo do orçado. As receitas estão a 6% acima do orçado. Como a nossa receita é 20% a receita dos Estados, essa cascata, obviamente, se transborda para os Estados. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso conselho, ele sempre será superavitário. A tendência da curva de crescimento da arrecadação é sempre para cima. Sempre para cima. Por conta do ingresso dos egressos, ou seja, da maior quantidade de registro. Os níveis de receita do RRT, é interessante porque eu também tomei um susto, sabe, Napoleão, quando eu fiquei sabendo do dado. O nível de receita dos RRTs está crescendo com relação ao ano passado. Aí, se você para para pensar, receita de RRT é receita de trabalho, não é daquela compulsória anuidade. Então, nossos colegas estão trabalhando mais nesses primeiros meses do ano do que efetivamente trabalharam no ano passado. O Centro de Serviços Compartilhados foi uma grande sacada de diminuir os custos. Isso é inegável, efetivamente. A RIA é uma outra grande sacada para resolver o nosso problema de comunicação com os nossos colegas arquitetos e com a sociedade brasileira. no mesmo conceito do Centro de Serviços Compartilhados, unindo forças, estabelecendo um critério para que a gente consiga informar com qualidade, com a mesma qualidade, o risco de nós, de um colega, ligar para algum caos estadual e receber uma informação sobre determinado questionamento, e ao outro caos estadual receber uma informação um pouco diferente, é muito grande. Então, quer dizer, com esse sistema da RIA, a gente consegue nivelar essas informações. E o custo, acabei de dizer aqui para vocês, para operacionais, 12 mil reais ano. Obrigado, Anderson. Bem, eu vou fazer um apelo aqui a encaminharmos a discussão. Se tiver alguma proposta em outra direção, por favor, que seja apresentada para ser discutida, para nós chegarmos à votação do ponto de pauta, do que estamos aqui discutindo. Podemos pautar a qualquer momento, quando os colegas quiserem, vamos dizer, a tese, o assunto. Hoje nós estamos discutindo essa incorporação. Então, se tiver algum encaminhamento a favor, contra, tudo naturalmente, estamos à disposição aqui, vamos tentar chegar a ele. Colega Osvaldo, na sequência, o colega Wellington. Bom, desculpa... E o colega Renato. ... solicitar e fazer essa intervenção novamente, mas eu me sinto responsável quando uma dúvida de um colega presidente, principalmente um presidente inaugurando uma gestão, ela aparece, viu, presidente? Colega Cristiano, a sua preocupação ali com a contratação da fábrica de software, eu vou explicar como é que isso funciona rapidamente. nós estimamos, nós estimamos, a nossa equipe técnica estimou, dimensionou, fez uma previsão de uma coisa chamada ponto de função. Ponto de função é uma métrica, é uma unidade de medida para o desenvolvimento de software, de sistemas. Essa equipe técnica, então, fez uma previsão de um número X de pontos de função que resultam naquele valor ali, de R$ 950 mil. Contudo, na medida em que nós necessitemos ou não, esses pontos vão sendo contratados. E se ao final do contrato, ao final do ano, essa quantidade de pontos de função que foi estimada não forem consumidas todas, elas não serão pagas. Então, existe uma possibilidade, inclusive, de haver redução ali, exatamente naquele ponto. A outra questão que eu acho que é importante de ser colocada com relação a isso é, na medida em que nós resolvemos problemas, os problemas iniciais da implantação do conselho, cada vez mais o sistema vai ficando melhorado, e a tendência é reduzir a necessidade de novas facilidades, ou novas funções, ou dessa manutenção. Isso, então, é uma curva inversa. Na medida em que o tempo caminha e que nós vamos atendendo a essas necessidades, lá na ponta ela vai diminuindo. Isso significa, então, que existe uma possibilidade, sim, de nós fazermos um superávit, efetivamente, para o próximo ano. Não está descartada a hipótese de superávit. Fazer o gasto a mais, nós não podemos. Essa é uma condição que eu acho que deixa, que deve deixar todos os presidentes mais tranquilos. Nós não podemos gastar além do que o orçamento está permitido. Agora, nós podemos gastar a quem? Que é exatamente o que eu estou explicando. Em sendo assim, haverá a possibilidade de um superávit. É só uma questão de explicação para o colega Cristiano. Obrigado, presidente. Obrigado, colega Oswaldo. O colega Wellington, por favor. Na sequência, o colega Renato. E, a seguir, então, vamos para os encaminhamentos. Na verdade, acho que é mais uma preocupação minha, que eu não estou vendo quase nenhum presidente falando, reclamando dessa situação. Mas é fato que vai ter, eu acho, quase uns 12 mil reais anualmente por cada conselho estadual, que possivelmente vai aumentar esse valor futuramente. Se os gastos, como o Oswaldo falou, não pode gastar mais do que isso, só também, está entrando valor de 323 mil reais. Esse valor vai ter que ter no próximo exercício novamente. Pode ser menos, com certeza não vai ser, pode ser um pouco menos, mas vai ter um valor a mais aí. Eu queria só saber, até porque também os valores dos funcionários devem ter um acréscimo mais tarde, posteriormente. Se a Comissão de Finanças tem o percentual de acréscimo que os conselhos estaduais vão ter que arcar, possivelmente. A Comissão de Finanças tem o valor que possivelmente será acrescido pelos conselhos estaduais? Gasto pelos conselhos estaduais futuramente depende do orçamento de cada um deles. Essa situação vai ser discutida quando nós formos discutir o orçamento do CAU-BR e do CAU-DOS-Estados. A Comissão de Finanças não tem esse dado agora, porque nós não fechamos nem o exercício do limite da arrecadação, que é o dia 31 desse mês. Uma outra dificuldade, por decisão desse plenário, é que dividiu as anuidades em cinco vezes, isso dificulta enormemente nós fazermos as projeções com antecedência interessante, vamos dizer assim. Porque nós esperamos cinco meses do exercício para ter uma realidade um pouco mais próxima da arrecadação, e aí conseguirmos propor as reformulações orçamentárias, e aí, por consequência. Vai ser discutido, obviamente, no orçamento seguinte. Com relação a esse gasto, é um gasto de pessoal que tem a correção do salário, normalmente, ano a ano, como se faz naturalmente. Eu só gostaria de chamar a atenção, que é o valor. Enfim. O que o colega Oswaldo disse tem toda razão. Se nós observarmos, e aí falando um pouco de CSC, se nós observarmos a quantidade de pontos de função que nós solicitamos à empresa Tecnotec no início da gestão do ano passado para cá, e observarmos a quantidade de pontos de função que nós estamos solicitando hoje, vocês vão ver um disparate enorme. Por quê? Porque houve uma necessidade de elaborar diversas funções dentro do sistema. Esta curva também é uma... Esta curva é uma curva que vai se estabilizando durante os anos. É isso que o colega Oswaldo estava se referindo. Então, o custo com a empresa que elabora isso tende a cair ao longo dos anos. Talvez não caia do primeiro para o segundo ano, mas de dois em dois anos, enfim, tende também a cair. Isso aliado a um aumento da arrecadação, como nós estamos vendo, configurar, ao aspecto de que o conselho é superavitário pela inserção de novos membros a cada ano. Essa conta não tem como fechar errada, entendeu, gente? Não tem como fechar errada. Um sistema como o CSC, que divide, divide para todos uma conta que poderia ser muito pesada para cada um deles. Nós chegamos a fazer umas contas se nós tivéssemos que montar um CICAL em cada estado. Esse é 300% a mais do que hoje é gasto. O que está em pauta, então, minha gente, é colocar um recurso de superávit do CSC para dentro do orçamento de 2015 para fazer frente a essas despesas que estão aí. Vamos lá. É o cumprimento de decisão nossa mesmo. Só estamos fazendo o ajuste orçamentário para que possamos gastar. Colega Renato, por favor. E, na fala do Renato, vamos encerrar, então, as inscrições para passar ao encaminhamento mesmo. Por favor, Renato. Bem, colega, acho que até posso colocar com antecipação, eu encaminho a favor, mas com que justificativa? Pelo histórico. O que nós estamos ouvindo hoje são relatos relativos à questão do CICAL, a todo esse mecanismo novo, que não estava nem por suposição previsto na lei. Isso, as contribuições das unidades para o trabalho do CICAL-BR, elas estavam previstas dentro daquelas limitações da lei. De repente, surgiu isso. Eu me lembro que foi uma... Para que os mais novos talvez não saibam, não foi fácil em alguns estados, no estado de São Paulo, por exemplo, foi muito difícil conseguir, até por razões políticas locais, fazer a contribuição do tamanho que estava previsto. Isso aí poderia ter morrido na ideia só, mas conseguiu-se superar aquilo tudo por quê? Porque houve uma convicção de que nós estávamos no caminho certo. Não só a proposta do CICAL-Brasil, mas os estados entenderam isso. Então, nós estamos nesse mesmo caminho. Eu acho que quem responde, na verdade, pelos nossos orçamentos, são os arquitetos que estão trabalhando. Enquanto nós formos eficazes e competentes em facilitar a sua vida profissional, os seus registros, os seus documentos necessários, nós teremos sempre uma resposta financeira favorável. É isso que nós temos que acreditar. Eu acho que nós temos tudo para continuar apostando e julgando, a cada momento, os acertos ou os desacertos que nós temos que fazer. Esse é o papel do Conselho. Então, eu quero, por um voto de ânimo, de otimismo nessa história, lembrando que quem faz o Brasil são os brasileiros, mas também quem desfaz o Brasil são os brasileiros. Quer dizer, nós temos uma posição construtiva, permanente nesse Conselho, e é votar com otimismo essa questão. Eu sou plenamente favorável. Obrigado, colega Renato. Então, para completar, colega Roberto Pi. A minha é apenas uma pergunta, talvez, para o conselheiro Anderson, que é a seguinte, aquele fundo que garante, digamos, o pagamento do CSC, aquele fundo que se paga mensalmente, eu queria ter uma noção de a quantas ele anda, como é que é o acompanhamento disso, é só uma pergunta. Lembrando sempre que ele está limitado a 10% do valor total do CSC. Aquele fundo de garantia dos pagamentos ao CSC, que se paga. Como é que é feito esse acompanhamento, a quantas ele anda, porque aquele dinheiro fica reservado, eu entendo, como uma garantia. Só isso. Colega Pi, a informação que eu tenho é que a gente ainda não precisou, efetivamente, utilizar esse fundo, porque todos estão adimplentes com o pagamento do CSC. E lembrando que nós temos esse teto de 10% da contribuição. O acompanhamento é feito pela área financeira, na medida em que, se tiver alguma inadimplência, aí a gente vai precisar, efetivamente, de utilizar, mas até agora, dentro da normalidade. Pergunta, o objetivo da pergunta era saber se já não está nesse limite, já está próximo, deve estar próximo desse limite, porque, se não está sendo gasto, todo mundo está pagando em dia, esse fundo já deveria, já deve ter passado do 10%. Não, não chegou ainda. Não? Não. Eu vou até buscar essa informação com um pouco mais de precisão, posso te passar daqui a pouco, mas a informação que eu tenho é que não chegou ainda. Eu não sei, eu não tenho, eu não posso responder, eu não tenho essa informação, não. Mas, se não me falha a memória, o fundo é 10% relativo à contribuição. Então, ele vai completar 10% no final do exercício. Se não me falha a memória, eu não tenho, os colegas podem explicar como é. Agora, eu acho que talvez fosse interessante informar quantas andam, quanto é que está. Se o Renato puder depois buscar essa informação, não deve ser difícil. Bem, não temos mais inscritos, então, pergunto aos colegas se estão informados, e se no assunto específico da aprovação, da locação, incorporar a essa atividade, porque o superávit já existiu, está disponível, e a proposta do colegiado de governança é agregar a essa atividade, em cima de outra deliberação que nós já tomamos antes, de implantar paulatinamente a rede integrada de atendimento. Então, eu consulto aos colegas se estão informados, se podemos passar a votação. Podemos passar a votação? Então, vamos lá. Peço que coloque a coisa na tela aí, o sistema de votação na tela. Então, como de hábito, votamos aí um voto por Estado proferido pelo Conselheiro Federal na forma da lei. Então, o ponto de pauta está ali escrito, os que concordam com o relato e a proposta votam um a favor, dois contra, três abstenção. Então, em regime de votação, por favor, peço que os colegas votem. Obrigado. 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 São Paulo. Então, concluído o processo de votação, tivemos um voto contrário, 26 votos a favor, nenhuma abstenção. Então, eu agradeço muito a todos. Como? Nenhuma abstenção. Falei? Não, um voto contrário e nenhuma abstenção. Agradeço muito a todos, particularmente os que levantaram pontos que possibilitaram o melhor esclarecimento e permanecemos aí à disposição para qualquer outra informação complementar e a qualquer tempo. São 12h10, então, eu proponho que nós encerremos essa sessão e retomemos a partir das 14h10, está bem? Pode ser assim? Então, está. Muito obrigado a todos e até já. Obrigado. E aí Legenda por Sônia Ruberti